Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo o quórum regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a presente sessão. Então, temos a ata da sessão anterior, que trago para a aprovação dos senhores conselheiros, os que aprovam, que permaneçam como estão, que discordam, que se manifestem. Aprovada. Agora, eu pediria ao nobre conselheiro Ronald Polanco que desse prosseguimento aos trabalhos da nossa sessão, que eu vou voltar ao gabinete da presidência, logo retorno novamente ao plenário, que eu tenho que fazer, assinar alguns documentos, algumas coisas ali, e preparar até um certo ponto uma pauta para uma sessão, ou melhor, uma reunião que vamos ter hoje à tarde, que passarei ao conhecimento de todos os conselheiros, aqueles que ainda não sabem, no decorrer da sessão ou no final da sessão. O conselheiro Ronald Polanco preside os trabalhos enquanto eu estarei na presidência. Por uma situação de saúde, aqui pedi para o conselheiro corregidor fazer a condição da sessão. Ok, ok. Conselheiro Antônio Malheiro, por favor. Bom dia a todos os senhores. Agradecendo a deferência do novo presidente, nosso vice-presidente, para presidir a sessão. Damos prosseguimento, então, à pauta de julgamento, e damos início ao julgamento do processo 21.687, auditoria de conformidade no fornecimento de combustível do DEPASA, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto, a quem eu passo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, doutoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de processo de programação de auditoria de conformidade para verificar o fornecimento e o consumo de combustível durante o exercício 2015 no Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento DEPASA, com o objetivo de identificar os problemas, propor soluções e auxiliar na formulação de controles mais eficientes, melhorando a utilização dos recursos públicos. Terminada a documentação da DAFOR, foi elaborado o relatório de auditoria de conformidade de folhas 188, mais documentos de folhas 209 a 249, concluindo que análise dos processos administrativos licitatórios relacionados na tabela 2 de licitações e adesões para aquisição de combustível em 2015, para responder aos quesitos formulados na matriz de planejamento, obtendo-se, em resumo, os seguintes resultados. Q1. As licitações para aquisição de combustível são precedidas de estimativa de consumo provável em termos qualitativos e quantitativos. Q2. O orçamento para aquisição de combustível apresenta-se sobre preço? Q3. Foi especialmente designado pela administração representante para a realização da tarefa de fiscalização, execução do contrato e foi efetivamente acompanhada e fiscalizada? Q4. Os procedimentos de acompanhamento e fiscalização contratual das aquisições de combustíveis são capazes de atestar o efetivo fornecimento? Q5. Existe superfaturamento nas aquisições de combustíveis executados? Essas perguntas. Q3. Citados os senhores Edvaldo Soares Magalhães, diretor-presidente, senhora Solange de Alves da Costa, Magalhães, diretor-executiva, administrativa e financeira, senhora Eliette Franco de Oliveira, responsável pelo controle interno, senhor Joel Oliveira da Silva, chefe de divisão de transporte, senhora Angelane Rodrigues Santiago, auxiliar administrativo em Cruzeiro do Sul, senhor Cristian Magalhães de Souza, responsável pelo setor de transporte em Cruzeiro do Sul, senhor José Pereira de Araújo, gerente em Brasileia, senhor Domingos Martins da Silva, filho, gerente em Sena Madureira, senhor Antônio do Nascimento da Costa, gerente em Feijó, senhor Alex Mendes de Souza, gerente em Tarauacá, as folhas 252,60 e as folhas 264,279. Todos requereram direção de prazo, dilação de prazo para apresentar defesa e acostaram as suas comprovações das folhas 300,507 que encaminhadas à DAFO foi emitido relatório complementar de auditoria de conformidade, folhas 508,527, mais documentos de folha 528,571. E o senhor José Pereira de Araújo, mesmo citado pela segunda vez, não apresentou a defesa. A DAFO conclui, considerando que os argumentos apresentados pelos defendentes não foram suficientes para justificar a ocorrência dos achados de auditoria e considerando o disposto do artigo 36, inciso 1º da Lei Complementar Estadual nº 38,93, o artigo 1º da Resolução TCE nº 58,30 de novembro de 2005, propõe a devolução de R$ 160.440,09 aos cofres públicos, como aplicar a multa prevista nos artigos 88,39, incisos 2 e 3 da Lei Complementar nº 38,93, aos responsáveis pelas irregularidades no fornecimento e no consumo de combustíveis no Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento de PASA no exercício 2015. Citado por meio eletrônico, o senhor José Pereira de Araújo, gerente do de PASA as folhas 15,74, barco e 65, deixou passar em Alves a sua oportunidade de defesa. 5, encaminhado, feito ao Ministério Público de Contas, o senhor Luz Procurador Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito as folhas 579 e 582 dos autos. É o relatório, excelência. Com a palavra o novo Procurador-Chefe, doutor Sérgio Cunha, para a sua pronúncia. Obrigado, senhor presidente. Senhoras conselheiros, senhores conselheiros, trata-se de auditoria de conformidade no Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento de PASA com o objetivo de verificar o fornecimento e o consumo de combustível durante o período de 2015. A análise técnica inicialmente procedida constatou a existência das seguintes falhas e irregularidades. Superdimensionamento da necessidade de combustível, ausência de realização de pesquisas de preços, não houve a designação formal de representante da administração para acompanhamento da execução e fiscalização dos contratos, abastecimento de veículos não oficiais e sem vínculos institucionais ou sem condições de uso, abastecimento acima da capacidade do tanque de combustível do veículo e emissão de requisições com destinação generalizada de combustível ou sem identificação de destinatário. Com efeito, foram citados para a defesa os senhores Edivaldo Soares de Magalhães, diretor-presidente, Solange Alves da Costa Magalhães, diretor-executivo administrativo e financeira, Eliette Franco de Oliveira, responsável pelo controle interno, Joel Oliveira da Silva, chefe da divisão de transportes, Angelane Rodrigues Santiago, auxiliar administrativo, Cristian Magalhães de Souza, responsável pelo setor de transportes em Cruzeiro do Sul, Domingos Martins da Silva Filho, gerente do Depaz em Sena Madureira, Antônio do Nascimento da Costa, gerente do Depaz em Feijó e Alex Mendes de Souza, gerente do Depaz em Tarauacá, que aproveitaram a oportunidade. O senhor José Pereira de Araújo, o gerente da autarquia em Brasileia, não foi citado pelo fato de que se encontrava viajando de férias. Com a finalidade de instruir os autos, a diretora da DAF solicitou cópia dos certificados de registro e licenciamento dos veículos locados pelo Depaza, os quais foram enviados pelo diretor administrativo do departamento. O relatório complementar de auditoria de conformidade constatou que os argumentos apresentados não foram suficientes para justificar a ocorrência dos achados de auditoria, pelo que sugeriu a devolução de R$ 160.440,09 e aplicação de multas responsáveis. Após nova diligência, o senhor José Pereira da Silva, que é o gerente do Depaza em Brasileia, foi citado, sendo que o mesmo deixou de apresentar sua defesa. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 25 de abril de 2018. Analisando o feito, constata-se que o Depaza contratou empresas para o fornecimento de combustível e de derivados de petróleo para atender suas demandas. Entretanto, verifica-se que a autarquia não providenciou a realização de estudos técnicos preliminares ou levantamento da adequada quantidade de combustível necessária para a execução de suas atividades no decorrer do exercício de 2015, o que ocasionou um superdimensionamento da necessidade de combustível. Ademais, a administração não apresentou documentos relativos à realização de pesquisas de preços, objetivando a composição dos valores médios no termo de referência para aquisição de combustível, nem que comprovasse a vantajosidade das adesões às atas de registro de preços. Os documentos encaminhados às folhas 155, 164 e 172 do anexo 2 tratam-se simplesmente de planilhas comparativas de preços e não comprovam que o ente realizou, de fato, ampla pesquisa de mercado, o que contraria o disposto no parágrafo primeiro do artigo 15 da lei número 8666, barra 93. observa também que a entidade não designou formalmente um representante da administração para acompanhar a execução e fiscalização dos contratos no período auditado, o que contraria o disposto no artigo 67, caput, parágrafo primeiro, da lei de licitação e contratos. A emissão de portarias designando gestores e fiscais de contratos com data retroativa de um ano não é suficiente para sanar a falha inicialmente apontada. Pelo contrário, apenas corrobora o entendimento de que no período de 2015 o Depasa não tinha nenhum servidor nomeado para fiscalizar os contratos de combustíveis em questão. Vislumbra-se ainda que foram realizados abastecimentos de veículos não oficiais ou sem vínculo institucional ou sem condições de uso no valor total de R$ 122.744,62 bem ainda que acima da capacidade dos tanques de combustível dos veículos resultando um gasto excedente de R$ 37.695,47 e ainda que foram emitidas requisições com destinação generalizada de combustível ou sem identificação de destinatário que no futuro devem ser evitadas sob pena de responsabilização. Por fim, levanta-se que a análise sugere a responsabilidade solidária de todos os responsáveis pelas autorizações segundo as tabelas de folhas 558 e 571 mas nem todos foram convocados para o contraditório em razão do valor e com a sugestão de que a responsabilidade fosse apurada em processo administrativo com o que discordamos pois não tem como dar duas soluções para o mesmo caso. Ressalta-se também neste feito a mudança de procedimento em relação às outras auditorias da espécie onde foram convocados apenas os gestores responsáveis pela ordenação de despesas. Ante o exposto e nos termos em que se encontra o processo este Ministério Público de Contas opina 1. Pela condenação dos senhores Edivaldo Soares de Magalhães e Solange Alves da Costa a devolverem solidariamente aos cofres do Tesouro Estadual a importância de R$ 122.744,62 atualizada e acrescida dos juros de mora devidos nos termos do CAPT do artigo 54 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 em razão do abastecimento de veículos não oficiais ou sem vínculo institucional ou sem condições de uso 2. Pela condenação dos senhores Edivaldo Soares de Magalhães e Solange Alves da Costa a devolverem solidariamente aos cofres do Tesouro Estadual a importância de R$ 37.695,47 atualizada e acrescida dos juros de mora devidos nos termos do CAPT do artigo 54 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 em razão dos abastecimentos acima da capacidade dos tanques de combustível dos veículos 2. Pela aplicação de multa acessória aos dois gestores já citados dosada a critério do plenário em razão do dano causado ao erário consoante disposto no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 e pela aplicação de multa sanção aos senhores Edivaldo Soares de Magalhães Solange Alves da Costa e Eliette Franco de Oliveira responsável pelo controle interno esta última dosada a critério do plenário em razão da grave infringência à norma legal e do ato de gestão ilegítimo antieconômico de que resultou injustificável dano erário verificada nos autos consoante disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 e também pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias em razão do descumprimento da Lei de Licitações e Contratos é o pronunciamento com a palavra o nobre relator passou para a conclusão e voto obrigado excelência e assim sendo eu voto diante do que foi relatado auditado discutido e após todo o contraditório apresentado pelos defendentes claro quanto as irregularidades encontradas na presente auditoria de conformidade pela condenação dos senhores Edvaldo Soares Magalhães e Solange Alves da Costa Magalhães diretor-presidente e diretora executiva administrativa e financeira do Depasa à época a devolverem solidariamente aos cofres do Tesouro Estadual a importância de R$ 122.744,62 atualizadas e acrescidas de juros e demora devidos no termo do capto do artigo 54 da lei complementar 38-93 estadual naturalmente em razão do abastecimento de veículos não oficiais ou sem vínculo institucional ou sem condição de uso b pela condenação dos senhores Edvaldo Soares Magalhães e Solange Alves da Costa Magalhães diretor-presidente e diretora executiva administrativa e financeira do Depasa a ambos à época a devolverem solidariamente aos cofres do Tesouro do Estado a importância de R$ 37.695,47 acrescida de juros e demora devidos no termo do capto do artigo 54 da lei complementar estadual 38-93 e razão do abastecimento acima da capacidade dos tanques de combustível dos veículos c pela aplicação de multa acessória solidária aos senhores Edvaldo Soares Magalhães e Solange Alves da Costa Magalhães diretor-presidente e diretora executiva administrativa e financeira do Depasa ambos à época no montante de R$ 16.044 correspondente a 10% de todo o valor a ser devolvido com fulcro do artigo 88 da lei complementar estadual 38-93 d pela aplicação de multa sanção solidária aos senhores Edvaldo Soares Magalhães e Solange Alves da Costa Magalhães diretor-presidente e diretora executiva administrativa e financeira do Depasa ambos à época no montante de R$ 14.280 com fundamento dos incisos 2 e 3 do artigo 89 da lei complementar estadual 38-93 em razão da grave infringência à norma legal e do ato de gestão ilegítimo antieconômico que resultou injustificável dano ao erário verificado nos alvos e pelo encaminhamento de cópias da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre com fundamento no artigo 36 inciso 6 da lei complementar estadual 38-93 para conhecimento e adoção das providências que entenderam adotar em razão do descumprimento da lei de licitações e contratos lei federal 866B barra 93 e após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito é o meu voto excelência em votação o conselheiro Antônio Cristóvão nobre relator tem as duas multas a acessória e a outra né isso acompanha o relator conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto presidente conselheira Dulce eu vou acompanhar o relator senhor presidente só estou com uma dúvida porque em relação a todas as auditorias que nós fizemos no caso a devolução ela gira em torno do gestor principal né nessa hipótese aí são os dois isso porque para os municípios a devolução fica toda sobre o prefeito o ministério pediu a devolução solidária foi foi pedido foi pedida solidária né se tratar de autarquia e tenha a diretora ela ordena junto com o ordenador principal pelo fato de estar ordenado junto com o relator então senhor presidente conselheira Nalu decidiu-se então a unanimidade nos termos do voto o nobre conselheiro relator que continua agora com a palavra com o processo 23.642 que trata de inspeção para apurar renúncia de despesa no município de Rio Branco concedida a empresa de transporte coletivo então com a palavra o nobre relator conselheiro José Augusto agradeço a excelência da procuradora senhoras conselheiras senhores conselheiros agora tratam os autos de processo de apuração de responsabilidade instaurado a partir da comunicação interna 113 barra 2017 da diretoria financeira e orçamentária da desse tribunal as folhas 2 barra 03 que dá cumprimento a papeleta de julgamento 19.914 de 26 de novembro de 2015 que determinou a DAF que a DAF promovesse o acompanhamento das disposições na lei complementar do município de Rio Branco número 14 de 27 de março de 2015 e sugeriu abertura de processo para apurar a isenção condicionado ao imposto sobre serviço de qualquer natureza e SSQN devido pelas empresas de transporte coletivo municipal 1.1 vale esclarecer que o processo número 19 914 de 2015 de TCE tratou acerca da irregularidade da renúncia de receita do município de Rio Branco concedida em favor das empresas de transporte coletivo municipal e concluiu que aspas a isenção condicionada do imposto sobre serviço de qualquer natureza e da outorga concedida às empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo do município cumpre os requisitos de admissibilidade expostas no artigo 150 parágrafo 6 da Constituição Federal de 88 e artigo 14 inciso segundo da lei de responsabilidade fiscal fecha aspas 2 encaminhada a documentação da AFA foi apresentado o relatório de análise técnica de folhas 81 barra 89 concluindo que a exigência imposta no artigo 5º da lei complementar municipal 14 de 2015 não foi atendida assim deveria ser realizada imediata revogação da isenção e procedido o lançamento do ISSQN como previu o artigo 6º citado dispositivo legal 3 citado o senhor marco alixandro de médicos aguiar viana da silva prefeito municipal da época as folhas 93 barra 96 esse deixou passar a alves a sua oportunidade de defesa conforme o cerdão da secretaria das sessões da folha 97 4 caminhado feito ao ministério público de contas senhor justo procurador joão isidro de melo neto que devolveu a secretaria das sessões feito da forma que se encontrava para que as providências para providências devidas 5 posteriormente a folha 102 o gestor solicitou a prorrogação de prazo para apresentar a defesa que lhe foi concedido tendo apresentado a documentação de folha 106 barra 123 mais documentos complementares de folha 124 barra 178 de forma tempestiva conforme certidão da secretaria das sessões da folha 179 dos alvos 6 em tempo o gestor requeriu e recebeu copo integral do processo de folha 183 sendo a documentação encaminhada para análise a qual exerou o relatório de análise técnica complementar de folha 8 barra 190 concluindo que as irregularidades não mais persistiam 7 encaminhado novamente ao Ministério de Público o senhor ilustre procurador João Exílio de Mernet se pronunciou no feito as folhas 194 barra 195 excelência o relatório com a palavra o novo procurador chefe doutor Sérgio Cunha trata-se de processo aberto por força de decisão desta Corte de Contas externada por meio da papeleta de julgamento número 19 1914 de 26 de novembro de 2015 com determinação para que a DAFO procedesse a verificação do cumprimento das disposições contidas na lei complementar número 14 barra 2015 do município de Rio Branco importa destacar que o presente feito foi autuado erroneamente em relação ao seu objeto considerando que a legalidade da renúncia de receitas decorrente da isenção do ISS às empresas de transporte coletivo do município de Rio Branco já foi objeto de apuração nos autos do processo número 19 ponto 914 ponto 2015 do qual decorreu a decisão supramencionada haja vista a comprovação do cumprimento dos requisitos de admissibilidade do benefício tributário otorgado nos termos dispostos no artigo 150 parágrafo da Constituição federal e artigo 14 incisos 1 e 2 da lei de responsabilidade fiscal para dar cumprimento à decisão da corte a DARFA afetou diligências e inspeção em loco cuja instrução respectiva revelou que as empresas beneficiadas pela isenção do imposto procederam à renovação da frota de veículo e que houve irregularidade dos valores das tarifas praticadas na vigência da lei em comento todavia por ausência de documentos não restou comprovado que naquele período as citadas empresas mantiveram sem dia com as obrigações trabalhistas e previdenciárias em conformidade ao disposto no artigo 5º da lei complementar número 14 barra 2015 em face do apurado o gestor foi citado apresentando resposta tempestiva após dilação de prazo concedida pela relatoria no relatório de análise técnica complementar a instrução concluiu que as empresas beneficiadas pela isenção tributária atenderam a todos os condicionantes expressos na lei complementar municipal número 14 barra 2015 inclusive quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias o processo chegou ao ministério público de contas em 17 de julho de 2018 antes exposto inexistindo apuração de infringências aos condicionantes legais para concessão da isenção tributária prevista na lei complementar municipal número 14 barra 2015 do município de Rio Branco este ministério público de contas opina pelo arquivamento dos autos é o pronunciamento com a palavra o novo relator para conclusão e voto obrigado excelência assim sendo eu voto um diante de tudo que foi apresentado analisado e após o contraditório apresentado pelo gestor senhor marcos alessandro 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 prefeito a todos os condicionantes expressos na legislação pertinente, inclusive quanto às suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, comprovado pelo relatório técnico RBT-RNS nº 010-2008, folha 125-134 e folhas de pagamento das empresas relativas aos exercícios de 2015 e 2016, anexo 1 a 32. É o meu voto, Excelência. Em votação, o conselheiro Antônio Cristóvão. Pelo arquivamento, acompanhe o relator. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheira Dulce. Conselheira Nalu. Se disse assim, a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora ao processo 19.375, onde somos relatores e pedimos aprovação para relatar, então, daqui da... Sim, Excelência. E trata de análise de documentação referente à dispensa de licitação, cujo objeto é a contratação de empresas de engenharia para a implantação de infraestrutura de vias urbanas no bairro Eldorado, no município de Rio Branco. Então, trata o presente processo de análise da contratação direta realizada pelo DEPASA, referente ao procedimento licitatório, concorrência 074, que teve como objetivo, como objeto, a contratação de empresas de engenharia para a implantação de infraestrutura de vias urbanas no bairro Eldorado, no valor de R$ 2.198.204,20. O relatório técnico Assura 145 a 150 informa que a concorrência 074, realizada em 25 de junho de 2014, restou deserta. Após 89 dias, em 22 de setembro de 2014, através de contratação direta, foi celebrado o contrato 09-2014, com a empresa Emote Serviços de Construções Limitadas, com o mesmo objeto, com prazo de execução de cinco meses. Então, aqui, deixou de se fazer uma nova licitação, foi feita a contratação direta. As justificativas apresentadas pelo DEPASA para a contratação direta foram o prejuízo que a demora de uma nova licitação traria à comunidade do bairro e à administração e à necessidade de intervenção em 14 vias antes do início do período de inverno amazônico. Como o contrato 09-2014 foi assinado em 22 de setembro de 2014, a empresa teria apenas aproximadamente 40 dias para executar o serviço antes do início do período de chuvas. Seria o inverno amazônico. Então, assim, esta justificativa não ficou muito coerente. Assim, visto que o dia realizado em Loco, no dia 10 de novembro de 2014, foi verificado apenas o início da execução do serviço de terraplanagem, apenas três das 14 vias, sendo que nas demais os serviços não haviam sido sequer iniciados. O gestor, o senhor Felismar Mesquita Moreira, foi citado às folhas 163 para se manifestar, apresentou defesa às folhas 165 a 180. A quinta inspetoria juntou o relatório até complementar às folhas 186 a 188, rejeitando as razões justificativas. O Ministério Público Especial de Contas apresentou manifestação às folhas 193 a 194. E, em face dos indícios de irregularidade apresentados pelos relatórios técnicos, o processo foi novamente enviado para complementação da instrução, tendo sido realizada um novo relatório às folhas 321 a 340. Os gestores, o senhor Felismar Mesquita Moreira e Edvaldo Soares Magalhães, foram novamente citados às folhas 343 a 347 para se manifestarem cerca dos resultados apresentados naquele relatório técnico e apresentaram novas defesas. A quinta inspetoria conclui, então, em relatório técnico e complementar a ausência de responsabilidade do senhor Edvaldo Soares Magalhães, projeto básico deficiente, dano erário no valor de R$ 369.529,33 de obras pagas e não executadas ou em péssimas condições. E o doutor Paquês se pronunciou às folhas 395 a 396, é o relatório. Com isso, passamos a palavra ao novo procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha. Fiscaliza-se a contratação direta realizada pelo Depasa sob responsabilidade do senhor Felismar Mesquita Moreira, diretor-presidente, decorrente da concorrência deserta número 74, barra 2014, de empresa de engenharia para implantação de infraestrutura de vias urbanas no bairro Eldorado, no montante de R$ 2.198.204,20. Após o parecer ministerial de folhas 193 e 194, houve remessa do processo ADAFO para análise da conformidade dos valores pagos ou a pagar com os preços praticados pelo mercado, além da verificação da compatibilidade da execução da obra com o projeto respectivo. A instrução complementar concluiu que os preços condizem com as tabelas referenciais do SINAP e do CICRO, mas os sucessivos termos aditivos de prazo e de valor contratual, bem como os defeitos precoces da obra, revelaram a insuficiência do projeto básico. Os senhores Edivaldo Soares de Magalhães, responsável à época da auditoria, e Felismar Mesquita Moreira, gestor à época da contratação, foram citados e apresentaram as defesas de folhas 358 a 363 e folhas 370 a 382, respectivamente. Em relatório posterior, a quinta inspetoria acolheu a defesa do senhor Edivaldo Soares de Magalhães de que não era mais o gestor responsável da autarquia para determinar as correções da obra e rejeitou os argumentos do senhor Felismar Mesquita Moreira, que não apresentou documentos ou fatos novos para afastar sua responsabilidade. Nessas circunstâncias, concordamos com a sugestão de aplicação de multa ao senhor Felismar Mesquita Moreira, diretor-presidente à época da contratação, pelos danos levantados, que configuram grave infração à norma legal, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, mediante a conversão do feito em tomada de contas especial e reconhecimento da irregularidade da gestão, e com a notificação do atual diretor-presidente da origem, para determinar que a empresa contratada execute as suas expensas e, em prazo certo, as correções e reparos na pavimentação e sarjetas das ruas precocemente danificadas, sob pena de responsabilização do implicado pelo valor quantificado, de R$ 369.529,33. É o pronunciamento. Obrigado, novo procurador. Passando, então, à conclusão e voto, com base nesses 324 e 116 da DAF, foi aberto o presente processo com o objetivo de analisar a documentação relativa à dispensa de licitação realizada pelo DEPASA, derivada de concorrência 074. Então, em função da dispensa, entendeu a DAF que deveria acompanhar o processo, este processo que era para a contratação de empresas de engenharia para a implantação de infraestrutura no bairro Eldorado, no município de Rio Branco. Inicialmente, a licitação havia sido declarada deserta, conforme a ata da sessão, e, diante do fato, o DEPASA efetuou contratação direta para realizar, então, o objeto descrito. Após a análise dos documentos iniciais, foram apresentados relatórios técnicos que demonstraram indícios de irregularidade na execução dos contratos, havendo, neste caso, necessidade de complementação da instrução para que fossem verificadas as questões relativas a valor pago, valor a pagar, conformidade dos valores com os de mercado, execução da obra, conformidade com o projeto, e, ainda, que fosse realizado o acompanhamento da mesma terça ou entrega. Os gestores, o Feliz Má Mesquita Moreira e o Edivaldo Soares Magalhães, foram citados em diversas ocasiões, onde apresentaram as suas razões de recurso, suas razões de defesa, e alegam, resumidamente, o seguinte. O senhor Feliz Má Mesquita Moreira, presidente do órgão que realizou a contratação direta, alegou que efetou a contratação com base no artigo 24, inciso 5, da lei 8666, que a repetição da licitação traria prejuízo à administração pública, que uma nova licitação atrasaria o início das obras, fazendo com que se perdesse o período do verão amazônico, e que teve parecer favorável do órgão, fundamentando sua decisão. O gestor, o senhor Edivaldo Soares Magalhães, citado às folhas 345, posso manifestar acerca do relatório técnico das folhas 321 a 340, onde havia a proposta para que o diretor-presidente do órgão acionasse a empresa contratada, emote, serviço e construção ilimitada, para executar os serviços necessários na pavimentação e nas sarjetas danificadas. Em sua defesa, o gestor demonstrou que, quando citado, não ocupava o cargo de presidente do órgão, não podendo, portanto, executar as medidas reparadoras propostas no relatório técnico. É um breve resumo. Continuando, verifica-se no processo a existência de dois fatos distintos que merecem apreciação. O primeiro, com respeito à contratação direta realizada pelo diretor-presidente do Depasa. A segunda, quanto à qualidade da obra. A justificativa para a dispensa, até para nós acelerarmos essa situação, seria do inverno, mas isso não se configurou, porque o contrato foi assinado exatamente no início do inverno. Então, a justificativa de que estava fazendo a dispensa para salvar o inverno, ela acabou não se concretizando. Então, em função disso, o relatório técnico se ateve à execução. Não se encontrou superfaturamento, mas se encontrou não execução de serviços ou execução de serviços com maior qualidade. Então, quanto à qualidade da obra executada, o relatório de inspeção juntado às folhas informa inicialmente que os preços praticados estão dentro dos valores de mercado, mas demonstra que as obras realizadas apresentam grandes defeitos, como buracos, crateras, desagregação do pavimento em TSD, sarjetas quebradas e desintegradas, apresentando espessuras de 5 centímetros, quando no projeto eram 8 centímetros, e danos estes apresentados no processo através de vasto relatório da área técnica. Quantificados esses danos, o valor atingiu R$ 369.529,33, a preço da planilha contratada. Essa autos que apresentou a obra, apesar de tudo isso, ela acabou com as notificações do tribunal, não foi recebida. Mas não houve ação de cobrança, nem ação de execução. E houve o pagamento dos serviços que não estão a contento. Assim, isso ainda poderia ter sido resolvido, mas não houve nenhuma ação nesse sentido. Então, nesse sentido, voto pela condenação do senhor Felismar Mesquita Moreira, a devolução do valor quantificado com o dano horário no valor de R$ 369.529,33, previsto no artigo 88, ele é complementar estadual número 38, acrescido da multa de 10%. Pela aplicação de multa ao senhor Felismar no valor de R$ 3.570, e aqui é só mesmo para marcar que a justificativa para a contratação a posterior não estava coerente com as razões que foram expostas, e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Excelências, passando a votação, em votação, o conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Polanco. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Dulce. Com a vossa excelência. Conselheira Nalu. Eu voto dando 180 dias para que seja refeito o trabalho que não foi feito a contempo. Isso, inclusive, tem sido a posição até predominante, essa posição. Porque eu acho que a gente muda, e a população, e fica como? E como é que está? E não vai ser refeito? Também não adianta, porque a população ela continua sendo a prejudicada. Então, esse é o sentido do meu voto. Então, decidiu-se, por maioria, nos termos do voto desta relatoria, dirigindo a conselheira Nalu, que votou pela notificação do órgão para que proceda às correções no prazo de 180 dias. Passamos agora ao processo 22.166, que trata da prestação de contas da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, referente ao exercício 2015, que tem como relator o novo conselheiro Antônio Cristóvão, a quem eu passo a palavra. Sr. Presidente, Sr. Procurador, Sras. Conselheiras, Sras. Conselheiros, Sr. Presidente, eu vou retirar de pauta esse processo, devido não constar na pauta o nome do advogado de defesa neste processo. Então, para que não haja futuros recursos contra o nosso julgamento, eu vou retirar de pauta e peço que a Secretaria das Sessões coloque na próxima pauta já com o nome do advogado de defesa neste processo. Então, eu retiro de pauta. Pois não, Excelência, retirado de pauta, passamos então ao processo... O processo seguinte também, o 24.662, também vou retirar de pauta. Perfeito. E assim, o nobre relator continua com a palavra, agora com o processo 13.626, 2.000, recurso ex-ofício da presidência deste tribunal contra a decisão exarada no processo administrativo. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Procurador, Srs. Conselheiros, Srs. Conselheiros. Trata-se de requerimento formulado pelo servidor inativo deste Tribunal de Contas, Sr. Reinaldo Rocha de Oliveira, com a documentação anexa de folha 0408, no qual pleteia a suspensão da contribuição previdenciária imposta aos seus proventos, bem como o reestabelecimento destes ao teto salarial, estabelecido na Lei Cumprimentar Estadual 62, de 1999, no valor de R$ 9.000. O requerente fundamentou seu pleito na decisão tomada pela presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que determinou a cessão do desconto previdenciário sobre os proventos dos magistrados inativos e pensionistas. A presidência deste Tribunal de Contas, no despacho de folha 14, indeferiu o pedido do servidor inativo, em face do entendimento desenvolvido às folhas 10 a 13, determinando, contudo, submeter o feito em grau de recurso ao pleno da Corte, a fim de evitar maiores polemizações. A folha 16, do Ministério Público, junto à STCE, emitiu o pronunciamento da lábora do então procurador Fernando de Oliveira Conde, nosso saudoso procurador-chefe, doutor Fernando de Oliveira Conde, concordando com o despacho da presidência, ressalvando que a observância do teto salarial estava sendo objeto de processo autônomo, ao qual caberia o deslinde da questão. A Quarta IGCE emitiu o relatório de análise técnico das folhas 19 a 23. aqui descritas no meu relatório da Quarta IGCE, as folhas 19 a 23. A Cincenda da AFA e a Quarta IGCE propôs o não provimento do recurso. As folhas 29 a 30, novo pronunciamento do MPE, da Lava do Excelentivo, sobre o curador Sérgio Cunha Mendonça, opinando pelo provimento parcial. na forma regimental, veio por distribuição este processo. É o relatório, senhor presidente. Uma palavra ao novo procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha, para a sua pronúncia. Trata-se de pedido formulado pelo senhor Reinaldo Rocha de Oliveira, servidor inativo desta Corte de Contas, para suspender a contribuição previdenciária que for imposta nos seus proventos e o retorno destes ao teto de R$ 9 mil, por força da Lei Complementar Estadual nº 62,99. O pedido veio acompanhado de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, acatando o pedido semelhante, formulado naquele âmbito, quanto à não incidência da contribuição previdenciária dos inativos. A assessoria da presidência do Tribunal de Contas emitiu o parecer de folhas 10 a 13, acatando o pedido de suspensão, porém, aconselhando que a decisão fosse submetida a decisão plenária e sugerindo o sobrestamento da questão do teto até o julgamento da matéria idêntica que tramitava neste Tribunal. O despacho da presidência da Folha 14, acolhendo o entendimento da assessoria e indeferindo ambos os pedidos, determinou ainda que o feito fosse submetido de ofício à apreciação superior desta Corte em grau de recurso, autuando como processo técnico e distribuindo-o para um relator. Devidamente distribuídos, autos vieram a este parquê em 23 de agosto de 2000, ocasião em que o procurador-chefe à época manifestou o mesmo entendimento do Poder Judiciário em relação à contribuição previdenciária e que o pedido do teto estaria sendo objeto de processo autônomo, ao qual caberia o deslinde da questão. O nobre relator encaminhou o feito a DAFO, que emitiu o relatório de análise técnica de Folha 19 a 23, concluindo que, no período de 1999 a 2003, em tertício que compreende a data do presente pedido, não poderia ocorrer o desconto previdenciário dos aposentados e pensionistas por força da emenda constitucional número 20, barra 98. A partir de 2004, até a presente data, todos são contribuintes do sistema previdenciário por força da emenda constitucional número 41, barra 2003. O processo retornou ao Ministério Público de Contas no dia 4 de setembro de 2018. Embora tenha sido autuado de ofício, o presente recurso tem por finalidade rediscutir a decisão. No presente caso, o presidente desta corte à época indeferiu o pedido do servidor, mas submeteu a questão para a decisão do colegiado. E aqui tem um fato interessante que ocorreu à época. Quando esse processo foi submetido à assessoria técnica da presidência, consta nesse parecer que o desconto previdenciário daquele período de 1999 até o surgimento da emenda 41, em 2003, ele realmente era vedado. Mas, talvez, por um erro de interpretação, ele acolheu o parecer, mas indeferiu o pedido. E, na verdade, se ele tivesse acolhido o parecer conforme fundamentou na decisão, o desconto teria sido impedido. E houve, então, esse equívoco na hora de analisar o teor do parecer da assessoria técnica. E foi nesse mesmo sentido que o Tribunal de Justiça também se manifestou. Então, ante o exposto, este Ministério Público de Contas, ele reitera o entendimento firmado no pronunciamento de Folha 15, verso, que foi lá o entendimento do doutor Fernando Conde, procurador-chefe à época, opinando pelo provimento parcial do pedido, entendendo incabível o desconto previdenciário no período de vigência da emenda constitucional nº 20,98 até a entrada em vigor da emenda constitucional nº 41,003. Esse é o pronunciamento. Com a palavra o nobre relator para conclusão. Senhor presidente, é o meu entendimento também pelo provimento parcial do pedido formulado pelo senhor Reinaldo Rocha de Oliveira para considerar incabível o desconto previdenciário nos seus proventos apenas no período compreendido de 1999 e 2003 em face da vigência da emenda constitucional 20 de 99, 98. Após a comunicação desta decisão, o senhor Reinaldo Rocha de Oliveira, pelo arquivamento. É o voto. Em votação, o conselheiro José Augusto. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheira Dulce. Conselheira Nalu. Acompanhe também o voto do nobre relator. E lembre que nós aqui não decidimos autorização para pagar, apenas direito. Ficou até uma situação aberta aqui. Mas continuando a pauta, passamos agora ao processo 24.662, que continua tendo, como relatou o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, e que trata sobre um recurso de reconsideração relativo a um acordo do plenário de inspeção e contrato do DEPASA. Trata-se de embargo e declaração oposto pela senhora Carla Cristina de Oliveira Martins em face da decisão contida no acordo número 10.753, plenário TCE, 26 de abril de 2018, proferidos autos do processo 22.117, referente a prestação de conta da Fundação Cultura Elias Mansur, exercício 2015. No referido do aresto, o plenário da Costa decidiu por unanimidade no seguinte termo, considerando, considerar irregular prestação de conta na época, em face das irregularidades apuradas pela DAF, a ausência de comprovação de interesse público na aplicação montante de R$ 11.641,00, referente ao convênio 01.2015, firmado entre a FEM e a Liga de Quadrilhas do Acre, para a realização do concurso de quadrilhas no Acre. 02.00, a ausência de comprovação de interesse público na aplicação do montante de R$ 60.000,00, referente à terceira parcela do convênio 09, firmado entre a FEM e a Associação Produtores Rurais. 03.00, não apresentação do inventário de bens imóveis, descumprindo a resolução TCE 87, de inconsistência na formalização do primeiro termo aditivo ao contrato 78, de 2014, relacionado à ausência de apreciação de assessoria jurídica e a ausência de designação de fiscal na formalização do terceiro termo aditivo do contrato 94, a ausência de designação fiscal na formalização do segundo termo aditivo do contrato 153, inconsistência na formalização do contrato 50, 2015, relacionado à ausência justificativa de preços, ausência da publicação e do ato de ratificação da inexibilidade de licitação na empresa oficial e ausência de designação de fiscal do contrato. Ausência de designação do fiscal do contrato 44, 2015, ausência de designação do contrato 45, 2015, ausência de informações sobre o motivo de paralisação das obras relativa ao contrato 002, 2014, 42, 2014, 060, 2014, 67, 2014, 82, 2014, bem como as adotadas para a retomada das obras. Condenar a senhora Carla Cristina Oliveira Martins a devolver aos cofres do Tesouro do Estado doado no prazo de 30 dias devidamente corrigido e acrescido de juros legais de termo do artigo 54, a quantia de 71.641 reais relativa à ausência de comprovação do interesse público na aplicação de recursos do convênio 01, 11 mil, 09, 01 de 2015, 11 mil, 09 de 2010, 60 mil, celebrado respectivamente a EMPFM e a Liga de Quadrilha do Acre e com a Associação de Produtores e Produtoras Rurais do PDS Nova Esperança e Circunvizinhas, cuja prestação de contas não foram apresentadas. Aplicar multa acessória à senhora Carla no valor de 10% da importância da condenação acima. Aplicar multa sanção à senhora Carla no valor de 3.570. Em 21 de maio de 2018, a gestora, por seu advogado, regularmente constituído, processo 22, protocolizou a petição de folha 02 a 05, na qual questiona, em síntese, haver omissão quanto à análise da defesa apresentada nos autos da prestação de contas da FEM, exercício 2015, pois entende que suas considerações não foram analisadas com a devida acuidade por esse Tribunal de Contas, notadamente quanto à questão do convênio número 09 de 2010, de modo que a oposição do recurso serve para que seja suprida tal omissão, assim sendo requer que os embargos de declaração sejam recebidos e os autuados suspendendo os efeitos da decisão embargada, a fim de que seja prolatado novo acordo considerando regular a prestação de contas, sem a imposição de quaisquer sanções à responsável. A Secretaria das Ações emitiu certidão de folha 09 atestando a tempestividade dos embargos de declaração. A DARF, terceira e terceira emitiu relatório de folha 11 a 14. Por seu tudo, o Ministério Público, junto a esse TCE, manifestou a folha 18 a 19 dos autos. É da sua excelência, o Procurador Sérgio Cunha Mendoza. É o relatório, Sr. Presidente. Pois não, excelência, apenas para registro da correção, este é o processo da pauta número 7 e eu indiquei como sendo o número 4. Então, o processo 24.507, este é apenas para correção na gravação, que é o embargo de declaração que foi relatado por V. Exª. Então, dando continuidade, passamos então a palavra ao novo Procurador-Chefe, Dr. Sérgio Cunha. Trata-se de embargo de declaração oposto tempestivamente pela senhora Carla Cristina Oliveira Martins, diretora-presidente da Fundação Elias Mansur à época, com a finalidade de esclarecer possível omissão no Acordo nº 10.753, barra 2018, que considerou irregular as suas contas e a condenou a ressarcir aos cofres públicos a importância de R$ 71.641,00. A embargante alega em síntese omissão na decisão eis que esta não analisou todos os elementos de defesa trazidos nos autos. O processo foi remetido ao Ministério Público de Contas em 3 de setembro de 2018. Compulsando os fundamentos trazidos nos embargos, constata-se que a insurgente não demonstrou as omissões alegadas na decisão embargada. Em verdade, aduz que o Tribunal decidiu sem considerar seus elementos de defesa. Contudo, todos os pontos alegados pela recorrente e que serviram de base para a sua condenação foram devidamente analisados pela DAF no relatório de folhas 164 a 193. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento dos embargos de declaração por ser próprio e tempestivo para no mérito negar-lhe provimento. Eu pronunciamento. Com a palavra o nobre relator para conclusão e voto. No mesmo sentido, senhor presidente, do outro Ministério Público e após pelo arquivamento. Em votação, conselheiro José Augusto, conselheiro Ronald Polanco, conselheira Dulce, conselheira Nalu, se disse assim, a unanimidade dos termos do voto nobre relator, que continua com a palavra, agora com o processo 124.309, prestação de contas da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos e Cultura e do Desporto. Obrigado, senhor presidente. Cuido os autos da prestação de contas da Fundação e Desenvolvimento de Recursos Humanos da Cultura e do Desporto, referente ao exercício 2016, responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins. Análise técnica, preliminar, procedido pela DAF, terceira IGCE, estão disponíveis as folhas 12 a 16. Aqui, e consta no meu relatório, das folhas 12 a 16. ao concluir o exame da matéria, a equipe técnica relacionou como inconformidades a ausência de assinatura e carimbo da parte sedente e da parte receptora dos bens imóveis do termo de referência interna, celebrado entre a Fundação e a FEM, bem como a ausência de portarias designando servidores para responder pela FDRHCD. As folhas 194 a 202 foi procedida a citação da responsável pela gestão da Fundação, sendo oferecido tempestivamente a defesa de folhas 202 a 230, subscrita pelo seu advogado, o senhor Tales Vinícius de Souza Salles. A equipe da terceira IGCE emitiu os argumentos, examinou os argumentos e os documentos acostados aos autos e emitiu ao final o relatório conclusivo de folha 236 a 240. Assim, o Ministério Público junto a este tribunal se manifestou a folha 244 a 245 da Lava da Sua Excelentíssima Procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, ao relatório, senhor presidente. Com a palavra o novo Procurador-Chefe, o doutor Sérgio Cunha. A prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins, diretora-presidente da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Cultura e do Desporto, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 2 de maio de 2017. A análise técnica inicialmente procedida verificou que as contas da Fundação exercício de 2016 expressam a exatidão das informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e demais atos de gestão do período examinado. Entretanto, apontou as falhas abaixo reproduzidas. A ausência de assinatura e carimbo da parte sedente e da parte receptora dos bens móveis do termo de transferência interna entre a Fundação de Desporto e a Fundação Elias Mansur. A ausência de portarias designando servidores a responderem pela Fundação no exercício de 2016, bem como a ausência no rol de responsáveis do nome da contadora que assinou as demonstrações contábeis contrariando as exigências contidas no item 2 do anexo 6 do manual de referência terceira edição da resolução TCE nº 87 barra 2013. Ao final, sugeriu a audiência da gestora para os esclarecimentos necessários, destacando que a falta de justificativas pertinentes em seja a regularidade com ressalva das contas em tela. Com efeito, foi citada para a defesa a senhora Carla Cristina Oliveira Martins, que aproveitou tempestivamente a oportunidade. O relatório conclusivo de análise técnica verificou que os argumentos e documentos apresentados pela responsável por meio de seu advogado o senhor Tales Vinícius de Sousa Salles foram suficientes para sanar as falhas inicialmente apontadas, pelo que retificou a conclusão anterior, propondo o julgamento como regular da presente prestação de contas. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 13 de setembro de 2018. Analisando as peças constantes do feito, verifica-se que a responsável apresentou nota explicativa acompanhada dos termos de transferência dos bens móveis realizada entre a Fundação de Desporto e Recursos Humanos e a Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur no exercício de 2016, devidamente carimbados assinados e assinados pelo excedente e recebedor em conformidade com as orientações contidas no Manual de Administração de Bens Móveis, o Decreto Estadual nº 12.672, barra 2005. No tocante às ausências de atos designando servidores para responderem pela Fundação no exercício de 2016, registra-se que a senhora Carla Cristina Oliveira Martins acostou cópia do Decreto nº 1403, de 13 de fevereiro de 2015, que é designa para responder cumulativamente por esta e pela Fundação Elias Mansur, destacando que tal responsabilidade estende-se aos demais servidores da FEM. Quanto à falta do nome da contadora que assinou as demonstrações contábeis no exercício de 2016, observa-se que a gestora apresentou um novo rol de responsáveis evidenciando a senhora Gabriela Silva e Souza como responsável contábil da entidade no exercício em tela. Bom, todavia, ressalta-se que a instrução inicial apontou que a Fundação encaminhou a relação dos processos judiciais sem informação do valor das causas em cada processo, o que contraria as orientações contidas no manual de contabilidade aplicado ao setor público. Ante expostas, o Ministério Público de Contas opina pela aprovação das contas da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Cultura e do Desporto, exercício 2016, considerando-as regulares com ressalva, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, em razão da ausência do registro do passivo decorrente dos processos judiciais relacionados às folhas 184 a 186 da instrução inicial, valendo a ressalva como determinação para a correção da próxima edição da espécie sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento. com a palavra do nobre relator para conclusão e voto. Presidente, eu vou direto ao voto, é o mesmo entendimento também, pela emissão de acordo com o fundamento do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38, considerando regular com ressalva a prestação de contas da Fundação de Recursos Humanos e de Cultura e de Disposto referente ao exercício orçamentário financeiro de 2016 de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins, diretora-presidente à época, valendo como ressalva a falha relativa à ausência de informações sobre o valor das causas em cada processo judicial em desfavor da Fundação. Pela notificação do atual responsável pela Fundação para tomar ciência desta decisão e do apurado pela análise técnica a fim de que promova a regularização das falhas apontadas pela DAFA nas próximas edições da matéria sobre pena de responsabilidade. Após pelo arquivamento eu voto. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu dei a mesma direção com o professor Rolando. Conselheiro Ronaldo Polanco. Compaio entendimento. Conselheira Dulce. Conselheira Nalu. decidiu-se assim a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator e passamos agora ao processo 24.085 com o recurso de reconsideração que tem como relator o nobre conselheiro Ronaldo Polanco. A quem eu passo a palavra? Obrigado, senhor presidente. Tratam os autos da análise do recurso de reconsideração interposto pelo nobre representante do Ministério Público de Contas Parte Legítima de Natureza Tempestiva a decisão com relação à decisão contida no Acordo nº 10.331 de 2007 plenário do TCE exarada nos autos do processo 20.036 que aprovou as contas regular com ressalvas do Fundo Municipal de Cultura Exercício 2014 que tinha como responsável a época o senhor Rodrigo Cunha Forneck o ex-gestor embora devidamente citado se manteve inerte análise técnica a folha 24.32 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pela procedência das alegações e ainda que fosse reformada a decisão do Acordo nº 10.331 para alterar o conteúdo do item C referente aos itens 1 e 2 do voto considerando irregular a prestação de contas em questão com fundamento do artigo 51 inciso 3 a linha B e C da lei complementar 38.93 determinando a devolução no valor de 3.350 aos cofres do município pelo gestor responsável acrescido de multa para ser ministério a folha 43 é o relatório com a palavra do procurador chefe doutor sérgio cunha trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelo ministério público de contas contra o acordo número 10.331 barra 2017 que em síntese aprovou como regular com ressalva as contas do representante do fundo de cultura de rio branco referente a 2014 mesmo ostentando um débito a pretexto de que tal valor é insignificante postulo parqueia de contas em caráter preliminar a nulidade do julgado a falta de motivação que procede poder-se até cogitar da presença de motivação porém esta seria incompatível com o correto enquadramento do caso à medida em que se menciona equivocadamente no julgado a ausência de prejuízo horário no mérito suscita o recurso a inaplicabilidade do princípio da insignificância no processo interno conforme bem explanado à luz da indisponibilidade do interesse público e do disposto no caput do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 bem como do contido em seu artigo 103 que desautoriza o julgador desta corte a liberar débitos sob pena de arbítrio isto posto e considerando dentre outros fundamentos o teor dos recentes acordos números 1756 e 1758 da primeira câmara da corte endossamos a pretensão em causa para preliminamente anular-se o referido do aresto ou promover-se sua reforma com vistas a que se aplique a gestão retratada as letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da citada lei orgânica do tribunal mediante a classificação das contas como irregulares em posição responsável de ressarcimento do valor impugnado com seus consecutários legais é o pronunciamento com a palavra o nobre relator para conclusão e voto pois no nobre presidente o recorrente alega que na parte dispositiva do voto que a nobre relatora aplicou o princípio da insignificância para deixar de exigir ao gestor o valor a devolução de 1350 por considerar de pequena monta e não acarretar prejuízo ao erário no entanto não consta no voto ou mesmo na parte dispositiva qualquer justificativa ou explicação para considerar o valor de pequena monta ou que não acarrete prejuízo apenas indica que o valor não foi conciliado nos extratos bancários mas que é o somatório de outros pequenos valores de saldo de convênio portanto o único ponto incontroverso segundo o recorrente seria que a nobre relatora do aresto recorrido não teria justificado ou explicado o valor de pequena monta conforme transcrito acima a argumentação está aqui não pode prosperar tendo em vista que a relatora justificou devidamente as folhas 62 do processo número 20.036 o porquê da aplicação do referido princípio bom aqui ela diz por ser considerado um valor de 1.350 de pequena monta aplico o princípio da insignificância e deixo de exigir a devolução do gestor responsável ao senhor Rodrigo Fornex uma vez que esse valor não conciliado em relação aos extratos bancários é o somatório de outros pequenos valores de saldos de convênios que não acarretam nenhum prejuízo ao cumprimento das metas executadas portanto não causando dano ao erário bom ademais de acordo com o Supremo Tribunal Federal o princípio da insignificância deve ser analisado observando-se a presença dos seguintes vetores primeiro mínima ofensiva da conduta do agente segundo ausência total de periculosidade social da ação e o terceiro ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e o quarto inexpressividade da lesão jurídica ocasionada salientamos que na instrução do processo já citado nada se apurou quanto a ofensividade da conduta do gestor bem como gestor comprovado a ausência total de periculosidade social da ação bem como o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento do gestor e finalmente o ato impugnado não causou nenhuma lesão jurídica assim correta foi a aplicação do princípio da insignificância pela nobre relatora do acordo diante disso e em face da constatação acima e considerando que não restou demonstrado nos atos de má fé do gestor e muito menos ocorreu prejuízo ao cumprimento das metas executadas assim como não houve dano erário e voto pelo conhecimento do recurso e no mérito seja julgado improcedente mantendo-se assim integralmente o arresto recorrido pela notificação do senhor Rodrigo Punha Fornex pela gestora época como o resultado sobre o resultado deste julgamento e finalmente pelo arquivamento dos altos é o nosso voto acompanha o entendimento da nobre relatora no período em votação conselho José Augusto no sentido da seleção acompanha conselheiro Antônio Cristóvão queria aqui só abrir um pouco aqui uma discussão esse processo é um recurso do ministério né e veio para o relator isso o relator mandou para a DAFO mandei para a DAFO sim tá e depois para o MP depois para o MP o o o recorrido não foi ouvido aqui é um recurso onde o benefício era dele e quem se contrapunha com relação a esse a essa situação era o do ele podia ter sido ouvido ele podia ter sido ouvido dependendo da situação ele até poderia apresentar recursos depende inclusive mas é favorável a ele mas é favorável a ele se por acaso se mantiver fica resolvido mas veja em qualquer circunstância sendo favorável ou não em o órgão ministerial apresentando o recorrido apresenta contra razões que é o que nós temos feito inclusive foi o que nós debatemos aqui com eu creio que com dois processos um do conselho e acho que até o meu em que não havia nós não havíamos ou foi um seu não lembro agora mas que nós retiramos o processo para que o aquele que foi recorrido apresente suas contra razões é coerente nessas situações aqui este deve ser o décimo décimo primeiro processo onde há recursos do ministério público e nós não escutamos a parte neste tipo de processo mas é extremamente pertinente a necessidade de se ouvir a pessoa mas nós não temos ouvido eu gostaria de se me permite também participar da discussão o grande problema assim que eu tenho observado inclusive ontem até conversava com o conselheiro Cristóvão que tinha um processo se bem que aquele era um pouco diferente porque não tinha nem instrução da DAF não tinha absolutamente nada mas de qualquer maneira eu enfatizei com ele essa necessidade de ouvir a parte contrária porque se você submete um recurso ao plenário você de antemão não sabe qual vai ser o resultado ele pode ter sido ter tido uma decisão favorável no primeiro processo e a partir do recurso vem uma decisão desfavorável sem que ele tenha tido a oportunidade de se manifestar então eu acho que é indispensável agora o que eu quero assim colocar para os senhores e que é algo que a gente deve até ficar bem atento com relação a isso é que os procedimentos eles não têm sido uniformes infelizmente então assim tem processo que se manda para lá para ouvir a outra parte tem processo que não manda e isso às vezes acaba passando também por nós que deveríamos vamos dizer assim exigir para que isso acontecesse como no caso da lei mas isso tem passado mas isso tem passado e ontem justamente eu conversava isso com o conselheiro Cristóvão é importante que a gente fique atento porque era bom até marcar pode gerar anulidade no processo marcar a posição de que todo o recurso interposto pelo Ministério Público se ouça parte eu sempre voto pela devolução dos valores pequenos e eu não sei talvez eu não tenha ouvido o voto e eu acompanhar o conselheiro mas o meu entendimento nesses processos mesmo com valores pequenos é pela devolução embora nesse processo é perfeito a vossa excelência tem sido vencida o tribunal tem dito que não mas você não tem sido vencida e essa parte é importante porque quando há o recurso da parte nós sempre ouvimos o Ministério Público então toda vez que nós ouvimos o Ministério Público nós temos que ouvir a parte até para ver o equilíbrio da balança aí eu queria ainda além dessa minha essa pequena discussão aqui para a gente é após até conversar com o Ministério Público com o meu amigo Sérgio eu fui recorri recorri ao regimento interno do tribunal aí pedi para a minha assessoria analisar como se trata por exemplo num processo meu anterior como se trata de matéria de direito já julgado pelo pleno que é um recurso do Ministério Público que é uma matéria de direito aí o nosso regimento interno e eu queria ler aqui o artigo 160 que diz recebido o recurso o presidente determinará o registro e a autuação a expedição de certidão de sua tempestividade três a audiência do Ministério Público especial se este não for o recorrente como ele é o recorrente como é que fica não haveria necessidade porque senão você lhe dá duas oportunidades e a um só uma mas como na realidade o papel do Ministério Público neste tribunal tem sido um papel mais polar de fiscalizar a tramitação isso também não tem trazido prejuízo para a parte eu também gostaria de dar uma contribuição com relação a esse ponto realmente quando o Ministério Público recorre ele 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 ser ouvido novamente é algo facultativo mas eu destacaria assim a importância de que essa que essa avaliação fosse feita lá nós temos situações em que o processo foi lá e nós entendemos que não era necessário falar já estava esgotado o assunto ali mas como a gente entra com recurso ali a gente está meio que fazendo um papel diferente daquele papel que a gente faz quando o processo retorna porque a gente já está atuando só como fiscal e às vezes você pode ter informações que venham tanto da unidade técnica quanto da parte que pode ser interessante que como fiscais a gente ainda possa contribuir emitindo alguma alguma opinião então eu acho que é importante assim que essa avaliação seja feita lá isso não há nenhum problema a mesma coisa com relação a defesa onde nós às vezes propiciamos a defesa duas, três ou quatro oportunidades de pronúncia então isso não atrapalha o processo é facultativo mas tem o tribunal adotado isso quase que como praxe tá mas a pergunta a sua pergunta é para devolver para o Ministério Público não é para porque o Fornex foi o gestor foi não ele não ele não foi chamado para apresentar outras razões o gestor foi chamado ele ficou inerte eu citei no recurso eu não não o recuo o gestor foi chamado tá aqui ele se manteve concorre no sextidão bolha número 40 quem não foi isso quem não foi depois notificar foi o porque não havia necessidade não tinha mais nada ninguém a dizer nada tava tudo fechado então tá correto correto ele que ficou parado foi citado então voltando a votação o Conselheiro Antônio Cristóvão Conselheira Dulce eu já expliquei o meu posicionamento sobre os pequenos valores é pela devolução nesse sentido eu dou provimento do recurso ministerial Conselheira Nalu eu só acho que a secretaria doutor João ela deveria trabalhar no sentido de uma de uma como chama quando há uma uma unanimidade na decisão uma súmula porque veja só isso já uma papeletazinha talvez isso já está decidido isso são vários processos tem mais de eu acho que tem mais de mais de 20 processos com essa decisão de que eu acho que o que falta é definir talvez o valor de pequena monta mas essa questão da pequena monta já foi assim devidamente assim bastante discutido e só a conselheira Dulce que tem a posição desde o início de pedir junto com o Ministério Público de Contas a devolução mas a grande maioria dos conselheiros já tem isso participado de que o entendimento da conselheira Dulce do Ministério tem uma certa justificativa que é necessário discutir não é uma devolução do gestor em si mas sim são acúmulos de devoluções que quando podem chegar a uma monta em um ano podem chegar a um valor superior ao que a gente estipula em 20 mil reais mas aqui é o valor anual mas não é o caso no caso aqui é uma aquele é da justiça do trabalho onde são várias ações aquele é específico é aquela da condenação é porque acumula o gestor muitas vezes no caso de despesas bancárias por exemplo se não tiver o cuidado o gestor for descuidado ele pode num mês acumular devoluções por falta de gestão que ultrapasse o valor que são volumes grandes que os gestores movimentam se não tiver um controle contrato com o banco para não cobrar emissão disso emissão daquilo taxas disso chega ao valor que a gente estipula aqui isso às vezes é falta de gestão se a gente controlar então mas merece uma discussão que no caso desse aí não foi nem eu acho que eu fui a relatora esse aí foi no caso dele não ter feito na contabilidade aquele registro pois é isso mas é isso que eu falo na verdade essa audiência de registro é que faz que às vezes ultrapasse o valor aí é bom a gente discutir tem que fazer lançamento dessas despesas contabilmente precisa ser feito eu queria sugerir eu queria me permita uma sugestão eu acho que esse assunto ele merece algum algum debate também mas eu sugeriria que a gente pudesse colocar no final da sessão se o presidente assim concordar eu também gostaria de falar um pouco sobre ele para a gente ver se a gente dá um encaminhamento que seja mais apropriado pode ser no final da sessão acho que não tem problema conselheiro Nalu então acompanha o voto do nobre relator decidiu-se assim por maioria nos termos do voto do nobre relator divergindo a nobre conselheira dos que votou por considerar a irregularidade com a devolução do valor de 1.350 reais suspendemos a sessão por 3 minutos dando então o prosseguimento da presente sessão e a pauta de julgamento passamos ao processo 17.415 que tem como relator o novo conselheiro Ronald Polanca quem eu passo a palavra trata-se da prestação de contas do departamento de estradas de rodagem infraestrutura hidroviária e aeroportuária do AC DERAC referente ao exercício orçamentário financeiro de 2012 tendo como responsável o senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar diretor-geral no período de 1º de 1º de 2012 a 31 de 5º de 2012 Joselito José da Nóbrega 1º de 1º 1º de 06 de 2012 a 23 de 7º de 2012 e Ossídoro de Oliveira Júnior o Júnior conhecido 24 de 7º de 2012 a 31 de 12º de 2012 o senhor Edson Alexandre de Almeida Gomes diretor administrativo e financeiro da época e Gabriela Silva de Souza contadora época o corpo técnico do TCE emitiu relatório as folhas 149 a 187 e o conclusivo as folhas 256 a 296 devidamente citados os responsáveis aqui as folhas 190 a 191 cada um foi citado o diretor administrativo todos após a fase do contraditório a terceira IGC manteve como irregularidade a terceirização dos serviços dos contratos 6.11.107A 5.08.117A e 5.09.211C e manteve as ressalvas da ausência dos gastos e investimentos por áreas de competência ausência a ausência do quantitativo e valores pagos a título de diárias aos servidores terceirizados e inobservância aos princípios contáveis da oportunidade e competência e ausência do inventário dos bens imóveis em descumprimento aqui aos itens da resolução TCE 62 barra 208 combinado com a lei 4.320 e finalmente opinou o corpo técnico do TCE pela irregularidade das contas do exercício 2012 do DERACRE bem como aplicação de multa aos gestores Marcos Alexandre José Lito Ossídoro e o presidente do Ministério Público de Contas pronunciou-se as folhas 301 e 302 é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador-chefe doutor Sérgio Cunha trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade dos senhores Marcos Alexandre Médici Aguiar Joselito José da Nóbrega e o Ciro do de Oliveira Júnior evidenciando algumas distorções citado o senhor Marcos Alexandre e ainda o senhor Joselito na época diretor de operações Edson Alexandre de Almeida Gomes diretor administrativo e financeiro e a senhora Gabriela Silva Souza contadora as respostas inicialmente dos gestores nominados segundo a instrução sanearam alguns pontos mas não removeram as seguintes faltas terceirização de atividades finalísticas da autarquia no montante de 13 milhões 35 mil 46 reais 28 centavos durante todo o exercício sendo renovada nos períodos de administração dos senhores Marcos Alexandre Médici Aguiar e Joselito José de Nóbrega apesar de orientação contrária da Procuradoria Geral do Estado ausência de informação dos gastos e investimentos por área de competência e com elementos indicadores de modo a se avaliar a eficiência e eficácia da gestão omissão do quantitativo e valores pagos a títulos de diários aos servidores terceirizados para execução de serviços fora do domicílio negligência com os princípios da oportunidade e competência na contabilização de receitas e ausência do inventário dos bens imóveis em descumprimento à resolução TCE nº 62 barra 2008 cuja regularização foi postergada pelo decreto estadual nº 4.983 2012 isto poste na ausência de apuração de danos à origem sugerimos o seu julgamento como irregular haja vistas incorreções de monta catalogadas a teor da letra B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 incrementado de multa a todos os gestores nos termos do parágrafo único do artigo 54 do citado diploma legal é o pronunciamento com a palavra o nobre relator para conclusão e voto voto senhor presidente analisando os autos verificas que a única irregularidade apontada pela área técnica como motivadora de reprovação da prestação de contos seria decorrente da terceirização de serviços os objetos dos contratos já citados assim verifica-se que a controvérsia acerca da irregularidade vira em torno da terceirização que em tese seria vedada pela legislação e pela jurisprudência inicialmente cumpre destacar que no dia 30 de 8 de 2018 o Supremo Tribunal Federal terminou o julgamento do RE 958252 cuja tese de repercussão geral aprovada está definida nos seguintes termos é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas independentemente do objeto social das empresas envolvidas mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante relembramos que os caminhos para a terceirização no serviço público foram abertos pelo decreto lei 2000 barra 67 mas agora fortalecido e aclarados pela evolução jurisprudencial constituindo em etapa inexorável de uma longa linha evolutiva que encontrará um perfeito equilíbrio entre o verdadeiro papel do Estado e da iniciativa privada na concretização do interesse público ainda bem que está se evoluindo para isso porque o futuro do desenvolvimento é a combinação do público e do privado e com o advento da lei 13.429 4.429 barra 17 não existe mais restrição alguma a atividade terceirizada em cargo público tendo a mesma autorizado a prestação do serviço tanto na atividade meio como na atividade fim deste modo no caso ora sob exame que são os contratos já citados tinham como objeto respectivamente a contratação de serviços técnicos administrativos e como bem comprovado pelo ex-diretor senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar os serviços terceirizados não integravam as atividades finalísticas do departamento bom ademais a interpretação constitucional sobre os limites da terceirização no interior de um ente ou órgão público independente da natureza da sua atividade principal tendo em vista que este é sempre responsável na mesma medida pelo exercício das suas atribuições mais importante para a determinação dos limites da terceirização é a definição do regime jurídico o que se encontra submetido o ente ao que ele se encontra o ente submetido o ente público tomador de serviços terceirizados deste modo a equipe de analista comete um grande equívoco a afirmar que os contratos citados tem como objeto a contratação de empresas para desempenharem atividades fim do departamento o que não é verdade pois de acordo com o previsto no artigo segundo da lei complementar estadual número 170 de 31 de 7 2007 que trata da estrutura básica do DERAC em seu capítulo H das finalidades e competência assim dispõe bom o DERAC tem por finalidade formular e gerir a política estadual de transporte rodoviário hidroviário e aeroviário promovendo o controle a coordenação execução e fiscalização das concessões ou permissões de serviços públicos no âmbito da sua competência da infraestrutura de transporte em geral e dos padrões de segurança e qualidade relacionados ao setor competindo-lhe aí aqui planejar portanto o DERAC tem como atividade fim formular e gerir a política estadual de transporte como já citado dessa forma os contratos primeiros são os 0509 201c e os 6.11107a foram precedidos de processos licitatórios sendo que os serviços contratados foram devidamente justificados como se verifica nos respectivos termos de referência sendo que os referidos termos de foram devidamente ajustados as recomendações contidas no parecer PGE AS gabinete número 6 de 2008 assim todos os serviços terceirizados discriminados nos respectivos termos de referência documentos anexos não fazem parte do rol de atividade finalística do DERAC como alegado pela equipe de analistas da casa ademais outro fato que é público notório é que a terceirização das atividades visava atender a demandas sazonais tais como obras relacionadas primeiro obras relacionadas ao contrato de empréstimos obras relacionadas ao programa de aceleração do crescimento PAC outros programas federais sem garantia de continuidade e muitas delas até com a recomendação ou mesmo determinação de contratação de serviços de gerenciamento fiscalização e supervisão ou seja se tivessem sido contratados esses profissionais esses trabalhadores hoje estariam parados porque para onde eles deveriam ser contratados são programas temporários assim não resta dúvida de que os serviços terceirizados tinham como meta atender demandas sazonais e temporárias para dar suporte na execução das obras a cargo do DERAC em especial as obras do PAC e das operações de crédito pactuadas pelo governo do estado por outro lado contratar pessoal de forma permanente para demandas temporárias além de ineficiente também afrontaria o princípio da economicidade que deve ser perseguida pela administração salientamos também que a terceirização além de ser mais eficiente é mais econômica para a administração por utilizar essa força de trabalho somente para atender determinadas demandas temporárias de forma diferente contratar pessoal permanente para atender demandas temporárias estaria a administração onerando ainda mais os cofres públicos vale destacar ainda que pela leitura dos editais e da documentação constante nos autos que a terceirização de serviço tinha como metas o apoio das demandas da administração e por fim ressaltamos que a terceirização do serviço público constitui tema novo e desafiador exigindo dos que almejam alcançar essa fronteira uma visão integrada da legislação e da jurisprudência além de um esforço coordenado de diversos segmentos da administração da análise dos autos verifica-se também que não restaram constatados atos de má-fé ou prejuízo horário em razão das falhas cometidas que ensejasse a devolução de valores ou outra combinação legal como bem assinalado pelo nobre representante do Ministério Público de Contas cumpre destacar também que além que a lei orgânica deste tribunal aduz as que falhas formais cometidas não ensejam prejuízo horário serão julgadas como regular com ressalva vou direto aqui ao voto mas aqui enquanto a sugestão da área técnica e do nobre representante do Ministério Público relativa aplicação de multa entendo que a pretensão punitiva também foi alcançada pela prescrição quinquenal em face do período decorrido entre o registro da autuação até a data de julgamento dos presentes autos em novembro de 2018 então voto nos termos do artigo 5.1 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 3 barra 93 pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas do departamento de estrada e via rodagem de Heracre referente ao exercício orçamentário financeiro 2012 responsabilidade aqui dos senhores Marcos Alexandre Joselito Ocídulo de Oliveira Júnior e Edson Alexandre de Almeida e a senhora Gabriela Silva de Souza contadora a época valendo como ressalva que a ausência dos gastos com investimentos a ausência do quantitativo e valores pagos a título de diária inobservância aos princípios contáveis da oportunidade e competência e a ausência do inventário de bens imóveis que seja também notificado o atual gestor da pasta para a correção das falhas apontadas nas próximas edições da espécie e logo após as formalidades de estilo pelo arquivamento usado é o nosso entendimento senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto excelência eu queria deixar registrado aqui bem claro estou votando irregular com ressalvas com o departamento de estrada com relação ao exercício quando se trata de verba pública do estado que nesse íntere nós sabemos como é que está ocorrendo na esfera federal quando se trata de investimentos no estado do Acre assumidos pelo departamento via governo estadual então que se fique lembrado estou deixando registrado aqui para que depois não venham procurar no tribunal satisfação em relação a isso está se tratando de verba exclusivamente estadual porque nós sabemos qual é o tamanho da demanda que está havendo a nível federal com relação às prestações de contas do departamento e aplicação do recurso pela obra que eles foram responsabilizados acompanho o relator com essa ressalva perfeito excelência extremamente coerente também o voto do novo relator com relação às análises não há indicação de incorreção e aí ele ele faz a justificativa perfeita então caminha aqui realmente a análise de verbas federais não entra aqui nessa situação então está extremamente coerente o voto do novo relator continuando então a votação o conselheiro Antônio Cristóvão com o relator conselheira Dulce com o relator senhor presidente conselheira Nalu com o relator senhor presidente se disso assim a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 24419 que denuncia com relação a pagamento invertendo cronologia no IAPEM então tem como relator o novo conselheiro Ronaldo Polanca quem eu passo a palavra trata-se de denúncia formulada pela empresa dental med sur artigo dentológico limitada através de sua procuradora devidamente constituída em conformidade com o instrumento de mandato a folha 04 acerca do não pagamento de material dentológico objeto do contrato 014 2017 que se origina da ata de resiste preço 012 2017 decorrente do pregão presencial para registro de preços número 689 barra 2016 de responsabilidade do senhor então diretor presidente do instituto de administração penitenciária IAPEM Marcos Fim Filhos Cavalcante Reis o corpo técnico da casa emitiu relatório as folhas 38 barra 43 e relatório de análise técnica complementar as folhas 60 barra 78 devidamente citado aqui as folhas 46 barra 49 o gestor se manifestou as folhas 52 barra 55 e o ministério público pronunciou-se as folhas 83 barra 85 é o relatório com a palavra o novo procurador-chefe doutor Sérgio Cunha trata-se de denúncia formulada pela empresa dentalmed subartigos odontológicos limitada através de seu sócio-proprietário senhor Walter Elisbal Garcia Donini por intermédio de advogada irregularmente constituída contra o instituto de administração penitenciária em razão do não pagamento de débitos referentes à aquisição de material odontológico e da abertura de nova licitação com a mesma fonte de recurso pelo que requer o seu cancelamento sustenta denunciantes que a empresa participou do pregão presencial número 689 barra 2016 e sagrou-se vencedora do certame para o fornecimento de material odontológico alega que o instituto de administração penitenciária solicitou por meio das notas de empenho números tem duas notas de empenho aqui relacionadas fornecimento de materiais no valor total de 176 mil 430 reais sendo que não realizou o pagamento dos materiais entregues por meio de duas notas fiscais também aqui relacionadas igualmente noticia que o IAPEN está realizando uma nova licitação de pregão presencial cujo edital goza do mesmo recurso de dotação orçamentária do pregão presencial número 689 689 sem antes efetuar o pagamento das notas fiscais dos materiais entregues motivos pelos quais requer providências sobretudo por entender que os fatos caracterizam violação a diversos positivos legais o relatório de análise técnica sugeriu a notificação do responsável para que ele se manifestasse sobre as constatações relatadas com efeito foi citado para a defesa ao senhor Martim Filos Cavalcante Hesse o diretor presidente à época que aproveitou a oportunidade o relatório de análise técnica complementar constatou a falta de pagamento decorrente de dois empenhos bem ainda a preterição indevida da ordem cronológica de pagamentos dos empenhos pelo que sugeriu o conhecimento da denúncia para no mérito dar-lhe provimento parcial no sentido de responsabilizar o gestor o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 8 de agosto de 2018 analisando as peças constantes do feito verifica-se que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade eis que foi redigida em linguagem clara e objetiva contém o nome do representante sua qualificação e endereço bem como a matéria retratada é de competência deste tribunal e o responsável sujeito à jurisdição desta Corte de Contas devendo ser portanto conhecida quanto ao mérito registra-se inicialmente que a empresa Dentalmed de fato participou do pregão presencial número 689 barra 2016 e sagrou-se vencedora do certame para fornecimento de material de consumo depreende-se também que o Instituto de Administração Penitenciária solicitou por meio das notas de empenho já aqui relacionadas o fornecimento de parte de materiais no valor total de 176.430 reais o que foi prontamente atendido pela empresa contratada sendo que até o presente momento não efetou o pagamento dos materiais entregues por meio das notas fiscais números 96.334 e 96.340 não bastasse isso vislumbra-se dos autos que o valor total de 176.430 reais foi empenhado no dia 24 de maio 2017 e liquidado em 18 de agosto do mesmo ano sendo que o ente posteriormente realizou outras despesas uma com empenho número 755-209-1340 com data de liquidação e pagamento de 18 de agosto de 2017 no valor de 242.579 reais e outra referente ao empenho 755-209-1353 com data de liquidação e pagamento de 24 de agosto de 2017 no valor de 227.712 reais e 66 centavos ou seja ambas em montante maior e em data posterior a liquidação da despesa cujo crédito é reclamado pela empresa denunciante caracterizando de respeito a ordem cronológica de pagamentos conforme lei 8666-93 artigo 5º capos ademais registra-se que o responsável não demonstrou a presença de relevantes razões de interesse público nem tampouco apresentou uma justificativa prévia devidamente publicada que pudesse explicar a inobservância da ordem cronológica de pagamentos embora o responsável tenha alegado dificuldades em controlar os pagamentos sobretudo pela falta de recursos públicos para adimplir a referida despesa tal argumento não se sustenta principalmente porque restou constatada a realização de despesas posteriores e em valores maiores cujo adimplemento foi cumprido além do mais o balanço financeiro do IAPEN referente ao exercício de 2017 demonstra que foi deixado em caixa para o exercício seguinte a quantia de 10 milhões 594 mil 750 reais e 52 centavos dessa forma o desrespeito a ordem cronológica dos pagamentos sem apresentação de relevantes razões de interesse público configura grave infração à norma legal ensejadora da responsabilização do gestor com aplicação de multa no que se refere ao novo edital de licitação pregão número 088 barra 2018 supostamente deflagrado com a mesma dotação orçamentária do pregão número 689 barra 2016 destaca-se ao contrário do que restou alegado que os orçamentos do exercício financeiro de 2017 e 2018 são diferentes como bem constatado pela área técnica o que é igual é o número do programa de trabalho fato este que não configure irregularidade alguma ante o exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento da presente denúncia e no mérito pelo seu parcial aprovimento para um aplicar multa ao senhor Martim Filos Cavalcante Hessel diretor presidente à época do IAPEN dosada pelo plenário em decorrência da grave infringência à norma legal verificada nos autos consoante disposto no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 2 encaminhar cópia da decisão ao ministério público do estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias em razão do desrespeito à ordem cronológica dos pagamentos sem qualquer justificativa relevante razões de interesse público o que contraria a lei de licitações e contratos inclusive tipifica esse ato como crime é o pronunciamento senhor senhor com a palavra nobre relator senhor presidente como bem já relatado pelo nobre procurador realmente ele não respeitou a ordem cronológica de pagamento tinha condições de pagar porque havia um saldo de 10 milhões 594 mil 750 no final do exercício é bom mas com relação a multa é realmente ele aplicamos a multa o senhor Martim Filhus Cavalcante Reis o diretor presidente do IAPEN conforme previsto no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar da lei orgânica desta corte tendo em vista a prática de ato com grave infringência das normas legais no valor de 3.570 reais em razão do não pagamento de material odontológico bem como da preterição de ordem cronológica do não pagamento relativo ao material odontológico objeto do contrato 014 2017 que se origina da ata de preço de resiste preço 012 de 2017 decorrente do pregão presencial para resiste preço número 689 barra 2016 dar conhecimento à procuradora da denúncia senhora Diana de Fátima Castro pelo encaminhamento também de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender necessária que realmente foi sério a situação e após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto com o conselheiro Antônio Cristóvão com o relator conselheira Dulce com o relator senhor presidente conselheira Nalu com o relator senhor presidente decidiu-se assim a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator passamos agora ao processo 24 263 representação para averiguar a existência ou não de legalidade em contratação de controlador e que tem como relator a nobre conselheira Dulce quem eu passo a palavra obrigado senhor presidente conforme já senhor procurador-chefe senhoras conselheiras senhores conselheiros os autos tratam-se de representação formulada pelo senhor Pedro de Costa de Amorim contra a ilustre prefeita de Brasileia senhora Fernanda de Sousa sem em razão da nomeação do senhor Neves Santavares Freire para o cargo de provimento em comissão de controlador-geral do município em 8 de dezembro de 2017 quando o limite das despesas com o pessoal do município já havia superado estabelecido pelo artigo 23º da linha B da 101.2000 os autos foram distribuídos houve citação da representada e do senhor Neves que foi o nomeado eles ofereceram esclarecimentos a DAFO depois da defesa apresentada se manifestou pelo arquivamento da presente representação considerando que a nomeação realizada pela senhora Fernanda em suposto desacordo com a lei será apreciada nos autos de 24.196 de 2017 e o Ministério Público manifestou-se as folhas 119 e 122 autos é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador-chefe doutor Sérgio trato-se de representação formulada pelo procurador jurídico do município de Brasileia senhor Pedro Diego Costa de Amorim em desfavor da senhora Fernanda de Souza sem César prefeita pela nomeação do controlador-geral do município de Brasileia sem observância aos requisitos legais e com a despesa de pessoal acima do limite máximo estabelecido para a espécie pela lei de responsabilidade fiscal sustenta ainda o representante que existem vários processos em curso nesse tribunal proibindo contratações definitivas e provisórias e mesmo assim o ente não regularizou seu limite da despesa de pessoal que continuava acima do estabelecido em lei ademais aponta três servidores estranhos ao quadro que trabalham nas dependências da prefeitura com acesso inclusive a informações sigilosas por esses motivos ao final requer providência desse tribunal para que a gestora não promova contratações provisórias ou efetivas em descumprimento a lei de responsabilidade fiscal e o encaminhamento de cópia da representação ao Ministério Público Estadual para verificar a prática de atos de improbidade administrativa com efeito foram citados para a defesa a prefeita e o controlador-geral do município que tempestivamente aproveitaram a oportunidade carreando aos altos documentos de folhas 73 a 79 a análise técnica inicialmente procedida considerou sanada a nomeação do controlador-geral do município de Brasileia pela falta de preenchimento dos requisitos legais que foi prontamente revogada por que tal nomeação só deva recair sob servidor do quadro efetivo sugerindo que possível descumprimento da LRF fosse analisado no processo 24-196-2017 bem como a retificação da autuação para incluir os outros itens denunciados e a citação para a defesa da responsável para se pronunciar a respeito das outras nomeações ventiladas após a fase de instrução ocorreu aditamento à defesa apresentada que foi encaminhada pela nobre relatora para a DAFO para a DAFO para exame o relatório de análise técnica complementar ratificou o saneamento da nomeação do controlador geral sem os requisitos legais pelo curto período de vigência de 6 de dezembro de 2017 de 6 a 14 de dezembro de 2017 em face de sua revogação e que o descumprimento da LRF dela decorrente está sendo analisado em outro processo bem como concluiu que os demais indicados na denúncia nunca pertenceram aos quadros da municipalidade sugerindo ao final o arquivamento dos autos e a notificação da denunciante para conhecimento o processo foi remitido ao Ministério Público de Contas em 13 de junho de 2018 e o prazo a que se refere o capto do artigo 148 do regimento interno foi suspensa no período de 9 a 27 de julho do corrente ano em virtude de férias da procuradora que este subscreve atento às peças constantes do feito verifica-se que as possíveis irregularidades atribuídas à senhora Fernanda Assens César relacionadas ao aumento da despesa total de pessoal quando se encontrava acima do limite máximo estabelecido já estão sendo analisados por este tribunal em outros processos de inspeção que estão aqui catalogados razão pela qual deixamos de nos pronunciar acerca do assunto nesse processo evitando-se a eventual duplicidade quanto aos demais pontos levantados de outros possíveis nomeados a instrução verificou em procedência da informação antes exposto este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento da presente representação e no mérito pelo arquivamento dos autos sem prejuízo de notificação à origem para observância da legislação pertinente na nomeação de servidores especialmente no tocante aos limites da despesa de pessoal sob pena de responsabilidade em caso de reincidência é o pronunciamento com a palavra a nova relatora para concluir Obrigada Excelência conforme já bem explicado pelo Ministério Público houve a denúncia se verificou na defesa a prefeita já mostrou que foram seis dias ela retirou a pessoa que havia sido nomeada nomeou um da casa efetivo há um processo de verificação desse procedimento o tribunal também consultou o SICAP sobre os servidores estranhos que alega a representação e não havia então não existe nenhuma informação sobre esses servidores de modo que se mostra cabível o arquivamento da presente representação posto isto considerando a manifestação da diretoria de auditoria financeira orçamentária e do Ministério Público de Contas voto pela extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485 inciso 4 do novo código de processo civil aplicável subsidiariamente conforme estabelecido no artigo 172 do regimento interno desta corte envio de notificação ao representante e a representada acerca do apurado nos autos bem como ao senhor Neves Santavares Freire recomendar a senhora prefeita municipal de Brasileira a observância da legislação municipal especialmente quanto aos requisitos para a assunção de cargo ou emprego público e após a formalidade de estilo envio dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhora e senhores conselheiros em votação o conselheiro José Augusto foi na íntegra relatura conselheiro Antônio Cristó acompanha a relatora senhor presidente conselheira Nalu com a relatora senhor presidente decidiu-se assim a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora registrando a ausência justificada e temporária do nobre conselheiro Ronald Polanco e passamos então a pauta seguinte com o processo 24.392 um recurso pedido de revisão que continua tendo como relatora a conselheira Dulce que eu passo a palavra obrigado senhor presidente esse aqui é pedido de revisão proposto pelo senhor Raimundo Nato da Silva Gundim e nesse pedido ele contesta um item do acórdão apenas um item do acórdão que tratava e trouxe penalidade para a contratação dele ele se insurge quanto a linha C do item 1 do acórdão que era contratação de pessoa física para a prestação de serviços contábeis sem a realização de procedimento citatório e o processo foi distribuído em abril de 2018 encaminhado a DAF com manifestação da segunda inspetoria pela improcedência do pedido e manifestação do ministério de contas com 3740 é o relatório com a palavra o novo procurador-chefe a sua pronúncia trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor Raimundo Nonato da Silva Godin presidente da Câmara Municipal de Epitácio Holândia à época em face da decisão objeto do acordo número 9596 barra 2016 exarada nos autos do processo 17 269 de 2013 que tratou da prestação de contas da Câmara Municipal de Epitácio Holândia em exercício de 2012 que impôs multa ao gestor no valor de 7.140 reais a segunda inspetoria pronunciou-se as folhas de 28 a 31 os autos foram remitidos ao Ministério Público de Contas no dia 23 de agosto de 2018 presente recursos de natureza tempestiva devém de parte legítima mas não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 razão pela qual não deve ser conhecido preliminarmente cumpre-nos esclarecer que o pedido de revisão é ação autônoma de impugnação que possui requisitos próprios números clausos destoantes daqueles exigidos para o recurso de reconsideração o gestor tenta rediscutir a matéria sem trazer qualquer fato novo a aplicação da multa sanção à época corresponde às irregularidades apontadas na prestação de contas analisada de acordo com o regramento vigente na data do fato não havendo portanto reparo a ser feito as razões de impugnação do gestor não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 70 da lei orgânica do tribunal de contas contudo considerando que o pleno desta corte de contas tem conhecido o pedido de revisão atuada em consequência da intempestividade do recurso de reconsideração faz-se necessário analisar o mérito o gestor apresenta as justificativas apenas sobre o item 1 letra C do acordo recorrido que considera a prestação de contas irregular pela contratação de pessoa física para a prestação de serviços contábeis sem a realização de procedimento licitatório e pondera que a contratação de profissional de contabilidade no interior do estado é difícil aduz ainda que o senhor Djalma Eduardo Cardoso contador prestava esse serviço há mais de 10 anos e continua até a presente data por isso foi feita autorização de prorrogação de prazo anexou inclusive um documento aqui comprovando o que ele está falando nota-se que ao invés de solicitar o termo aditivo para a prorrogação do contrato número 004 barra 2011 o gestor editou uma autorização de prorrogação de prazo e fez um novo contrato enviando a esta corte de contas a justificativa de inexigibilidade cumpre ressaltar que na contratação por inexigibilidade de licitação não foi comprovada a singularidade e a exclusividade dos artigos 13 e 25 da lei federal número 8666 barra 93 ademais foi celebrado durante a vigência do contrato número 004 barra 2011 com a mesma finalidade ante o exposto este MPC opina pelo não conhecimento do pedido de revisão por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e caso seja conhecido no mérito pelo não provimento da medida é o pronunciamento com a palavra a nova relatora para a conclusão e voto senhor presidente nesse processo meu voto é pelo conhecimento do pedido de revisão e apresentado pelo senhor Raimundo Nonato da Silva Gouldin julgo improcedente mantendo-se o acordo número 9.596 de 2016 e após formalidade arquivamento dos autos como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto compõe o voto conselheiro Antônio Cristóvão acompanha a relatora senhor presidente conselheira Nalu eu ouço o nobre conselheiro que já foi justificada a ausência temporária conselheira Nalu com a relatora senhor presidente se diz assim a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora que continua com a palavra agora com um novo recurso processo 24.479 obrigado excelência esse também é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Mauro Jorge Ribeiro objetivando reformar o acordo 1649 da primeira câmara que aplicou uma multa ao gestor em razão da intempestividade dos envios dos processos de licitação o processo foi distribuído em 15 de maio de 2018 a DAF se manifestou pelo desprovimento e o ministério público manifestou essas folhas 42 ao relatório com a palavra o novo procurador-chefe doutor Sérgio Cunha trata-se de recurso de reconsideração formulado pelo senhor Mauro Jorge Ribeiro diretor-geral da Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre contra o acordo número 1649 barra 2018 que o multou em 3.570 reais por descumprimento da resolução TCE número 97 em face da inserção fora do prazo dos dados relativos a alguns procedimentos licitatórios no portal de licitações desta corte o LICOM o pleito preenche seus requisitos de admissibilidade a teor dos artigos 67 inciso 1 e 68 ambos da lei complementar estadual número 38 barra 93 as alegações apresentadas da escassez de pessoal para o desempenho das atividades da origem e o saneamento da pendência com a inserção intempestiva dos certames não foram acatadas pela instrução nessas condições concordamos com o conhecimento deste pedido dada a legitimidade do autor e sua tempestividade e o seu não provimento é o pronunciamento uma palavra na nobre relatora para a conclusão em voto senhor presidente conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Mauro Jorge Ribeiro e numérico nego-lhe provimento mantendo o acordo 1649-2017 da primeira câmara desta corte pelos seus próprios fundamentos e após formalidade de estilo arquivamento dos autos foi negado provimento este é aquele do acordo de 14 de junho a relatoria era de você é verdade é verdade então em votação o conselheiro José Augusto o relator conselheiro Antônio Cristóvão aí temos aquela decisão que essa corte tomou o qual nós fomos vencidos que os processos do encontro temos adotado uma decisão até 14 de junho que não caberia a multa foi referência no recurso é uma situação então distinta daquela nossa decisão é igual até agora tem havido assim essa divergência nós temos pelo menos nas câmaras nós não temos aplicado a multa depois de 14 de junho acho que o tribunal tinha que se posicionar para não ter decisões díspares nesses processos que houve o pleno decidiu no dia 14 de junho que se houvesse tempestividade mas ela fosse apresentada e no recurso seria retirada a multa eu mantive o entendimento porque o meu voto foi diferenciado mas efetivamente aqui no caso dele ele mandou só que mandou fora do prazo ele inclusive mandou ele mandou e mandou inclusive o acordo de 14 de junho na defesa dele então como essa corte decidiu por não a multa eu voto no sentido da decisão do pleno do provimento e retira a multa dada a decisão desta corte pela é pelo provimento né princípio da colegialidade acho que seria até a exonomia mas de acordo conselheiro ronald polanco mas é o mesmo entendimento da conselheira não não é divergente o entendimento é que aplica a multa aplico a multa no caso eu acompanho o conselheiro Antônio Cristóvão conselheira Nalu também então decidiu-se por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Cristóvão por acatar o recurso e lhe dar provimento tendo em vista que houve intempestividade mas acabou sendo corrigida nos termos daquela data que ficou limite e padrão de 14 de junho daí para frente então o tribunal ainda não se decidiu vencidos o conselheiro a conselheira relatora e o conselheiro José Augusto passamos agora ao processo 23.348 que é pura responsabilidade de gestor por aumento de subsídios quando acima do limite prudencial que tem como relator a nova conselheira Dulça que eu passo a palavra obrigada excelência é um processo autônomo instaurado após a solicitação da DAFO via comunicação interna noticiando o envio do projeto de lei 131 de 2016 que fixou os subsídios do prefeito vice-prefeito secretários de Jordão em valores superiores aos atualmente vigentes estando a despesa com o pessoal acima do limite prudencial concluz os autos ponderou-se que em seção realizada por essa curva de contas em 15 dezembro de 2016 havia sido preferida decisão cautelar referendada pelo plenário na qual foi determinada dentre outras medidas a cientificação do senhor prefeito municipal de Taracá de que não poderia ser aplicada a lei municipal número 887 de 27 de setembro de 2016 que fixou os subsídios do prefeito vice-prefeito de secretários do município até a manifestação definitiva deste tribunal de contas para evitar o comprometimento da receita municipal considerando a elevação da despesa com o pessoal que decorreria de sua aplicação por ocasião da apreciação da referida decisão foi confeccionada pelo pleno a papeleta de julgamento publicada no diário eletrônico de contas de número 533 divulgada em 19 de 12 de 2016 em que foi decidido estender a cautelar a outros municípios do estado do Acre tendo sido determinada notificação de todos os gestores é bem lembrado aquele fato que nós fizemos isso em 2016 por meio do despacho de folhas 3032 foi determinada a remessa dos autos à secretaria das sessões para certificar a realização da notificação do senhor prefeito municipal de Jordão acerca da decisão proferida por esta corte de contas e após encaminhar o feito a DAFO para prosseguimento da instrução certificada a data de realização da notificação que se deu em 22 de dezembro de 2016 os autos foram remetidos à área técnica que após diligência se manifestou em relatório conclusivo de folhas 46 e 49 pela suspensão da lei municipal 117 de dezembro de 2016 publicado no diário oficial do estado de número 11.999 de 20 de fevereiro de 2017 bem como pela aplicação de multa responsável com fundamento no artigo 89 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 os gestores foram citados o gestor foi citado para apresentar defesa o que ocorreu por meio do diário eletrônico de contas número 603 tendo prazo transcorrido sem apresentação de documentos ministério público de contas em manifestação subscrita por seu ilustre procurador doutor João Izid Melo Neto pronunciou-se pelo reconhecimento da nulidade da lei municipal número 117 de 2016 nos termos do artigo 21 parágrafo único da LRF aplicação de multa com fundamento no 89 e remessa do apurado ao ministério público do estado do Acre incluído feito em pauta de julgamento em sessão ordinária do dia 13 de julho de 2017 foi solicitada sua exclusão para que os autos retornassem a DAF objetivando complementar a instrução tendo em vista que o senhor vice-prefeito Raimundo Nazareno de Aragão sancionou a norma em discussão e ele não havia sido chamado aos autos o prefeito não estava na ocasião quem sancionou foi o vice então ele foi chamado aos autos para apresentar sua justificativa bem como em razão de quem consulta ao portal da transparência da unidade verificou-se que o gestor embora alertado acerca da decisão desta corte da papeleta para que se abstivesse de aplicar a lei municipal que majorou os subsídios se as despesas com o pessoal estivessem em percentual superior ao legalmente previsto descumpriu o decisão dessa corte do vice-prefeito uma vez que desde fevereiro do ano em curso tem sido pagos os valores previstos na lei municipal número 117 de 2016 a dafa por diligência se manifestou pela citação dos senhores elson de lima farias raimundo nazareno de aragão e josé da silva em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa se determinou a citação dos gestores para apresentar defesa ou documentos capazes de afastar sua responsabilidade o que ocorreu por meio do diário eletrônico de contas número 774 de 14 de dezembro de 2017 após a apresentação de defesa a dafa se manifestou pelo reconhecimento da nulidade da lei número 117 de 2016 aplicação de multa e remessa do apurado ao ministério público do estado do Acre e o ministério público de contas se manifestou as folhas 251 e 253 por seu ilustre procurador doutor joão Edimelo Neto é o relatório com a palavra o novo procurador do chefe doutor Sérgio como é trata-se de procedimento originado de comunicação da DAFO com o objetivo de apurar a irregularidade consistente na edição de lei pelo município de Jordão cujo objeto é a majoração dos subsídios do prefeito vice-prefeito e secretários municipais quando a despesa com o pessoal do município se encontrava acima do limite prudencial além disso a lei teria sido editada a menos de 180 dias do fim do mandato do titular do poder executivo em afronto aos artigos 29 5 37 11 39 parágrafo 4 150 inciso 2 153 inciso 3 e parágrafo 2 da constituição federal e em particular aos artigos 17 18 20 inciso 3 b e ao disposto ao artigo 21 inciso 1 e parágrafo único e artigo 22 parágrafo único inciso 1 da lei complementar federal número 101 barra 2000 conforme análise técnica preliminar realizada pela segunda inspetoria a prefeitura municipal de Jordão encaminhou em 30 de junho de 2016 o projeto de lei número 131 cujo objeto era alteração na estrutura remuneratória dos cargos de prefeito vice-prefeito e secretários municipais concedendo-lhes os reajustes especificados quando no entanto não obstante a omissão da unidade gestora enviar as informações financeiras atualizadas restou constatado que a despesa com o pessoal doente se encontrava acima do limite prudencial em vista disso por ordem da excelentíssima senhora conselheira relatora o gestor foi notificado em 22 de dezembro de 2016 da papeleta de julgamento número 23.245 barra 2016 por meio da qual se determinava aos gestores municipais a proibição de aplicação de leis municipais que aumentassem subsídios de prefeitos vice-prefeitos e secretários municipais quando a despesa com o pessoal se encontrasse acima do limite ou quando o ato fosse editado nos últimos 180 dias de mandato não obstante conforme verificou posteriormente a segunda inspetoria a prefeitura municipal de Jordão concedeu efetivamente o reajuste por meio da lei municipal número 117 de 12 de dezembro de 2016 publicado no diário oficial do estado número 11.999 e efetuou pagamentos nos valores majorados quando a despesa com o pessoal do executivo municipal no período se encontrava acima do limite prudencial previsto no artigo 19 inciso 3 combinado com artigo 20 inciso 3 alínea b e artigo 22 parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal o que importaria na nulidade dos atos praticados e na responsabilização do gestor com efeito este ministério público pronunciou-se nos autos as folhas 61 e 64 observando que a época a despesa com o pessoal do poder executivo municipal já representava 60,33% da receita corrente líquida muito acima do limite previsto na lei de responsabilidade fiscal sendo assim opinou-se pelo reconhecimento da irregularidade verificada no feito pela declaração de nulidade da lei municipal número 117 barra 2016 e pela aplicação de multa ao gestor responsável bem como pelo encaminhamento do feito ao ministério público estadual para conhecimento e adoção das providências que entendessem necessárias em sede de novo despacho a excelentíssima senhora conselheira relatora constatou o efetivo descumprimento da decisão proferida por esta corte de contas uma vez que desde fevereiro de 2017 a prefeitura municipal pagou remunerações com valores acrescidos ignorando a decisão desta corte da qual havia sido devidamente notificada não obstante determinou-se a complementação da apuração tendo em vista a constatação de que o gestor responsável pela sanção da lei municipal tida por irregular não havia sido citado no presente feito os gestores foram devidamente citados e se manifestaram intempestivamente as folhas 202 a 236 aduzindo em síntese que as remunerações dos agentes políticos do poder executivo municipal estavam defasadas desde 2013 e que a prefeitura adotou diversas medidas para que a redução da despesa com pessoal no período como exoneração de ocupantes de cargos em comissão e extinção de órgãos da administração municipal no entanto conforme se apurou na instrução a despesa com pessoal por ocasião da edição da lei municipal hora sob análise encontrava-se ainda acima do limite previsto na lei de responsabilidade fiscal ante o exposto este ministério público de contas reitera os termos dos pronunciamentos de folhas 61 a 64 opinando ademais em face das informações trazidas posteriormente nos autos pelo reconhecimento da nulidade da lei municipal número 117 barra 2016 com fundamento no artigo 21 inciso 1 e parágrafo único combinado com artigo 22 parágrafo único inciso 1 da lei de responsabilidade fiscal bem como de quaisquer atos normativos que tenham importado em aumento de remuneração de servidores em particular dos subsídios de prefeito vice-prefeito e secretários municipais tendo em vista que a despesa com pessoal do poder executivo municipal por ocasião da edição do referido diploma normativo se encontrava acima do limite previsto na LRF além disso referida a lei editada nos últimos 180 dias de mandato padece da nulidade prevista no artigo 21 parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal sendo imperioso o reconhecimento de sua nulidade e a imediata cessação de quaisquer pagamentos referentes a acréscimos remuneratórios nela estabelecidos pela aplicação em desfavor dos gestores senhor Elson de Lima Farias que exercia o cargo de prefeito municipal e Raimundo Nazareno de Aragão que exercia o cargo de vice-prefeito municipal da multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar de estado número 38 barra 93 em valor a ser fixado por esta igreja corte de contas em razão da irregularidade consistente na prática de ato atentatório disposto nos artigos 21 inciso 1 e parágrafo único combinado com o artigo 22 parágrafo único inciso 1 da lei de responsabilidade fiscal bem como pela aplicação em desfavor de ambos da multa prevista no artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em valor a ser fixado por esta corte de contas em razão do descumprimento de decisão veiculada na papeleta de julgamento número 23.245 barra 2016 desse tribunal de contas pela condenação do gestor senhor elson de lima farias a devolução dos valores pagos indevidamente decorrente da aplicação do diploma normativo evado de nulidade mormente porque dela havia sido advertido por esta corte de contas correspondente a diferença a maior da remuneração paga a prefeito vice-prefeito e secretários municipais em razão da lei municipal número 117 barra 2016 e também pelo encaminhamento do apurado ao ministério público estadual para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis é o pronunciamento com a palavra a nova relatora para conclusão e voto voto pelo reconhecimento da nulidade da lei municipal número 117 2016 com fundamento no artigo 21 da lei complementar 101 barra 2000 devendo ser cientificado gestor do município de jordão acerca do acordo proferido especificamente sobre a não aplicabilidade da mencionada lei municipal bem como ressaltando que só poderá haver majoração dos subsídios para a legislatura seguinte se a despesa com o pessoal estiver abaixo do percentual previsto no artigo 22 do mencionado diploma legal condenação do senhor Elcio de Lima Farias a devolução aos cofres do município de jordão do prazo de 30 dias do valor de 205 mil reais referente aos subsídios pagos com fundamento em lei municipal declarada nula nos termos do artigo 21 da lei complementar nº 101 barra 2000 conforme previsto nos artigos 5478 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 10% que corresponde ao valor de 20 mil e 500 reais nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 aplicação de multa ao senhor Elcio de Lima Farias no valor de 3.570 reais considerando o efeito pedagógico os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que deverá ser recolhido em favor do tesouro do Estado do Acre em 30 dias em caso de descumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial aplicação de multa ao senhor Raimundo Nazarene de Aragão prevista no artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso 4 do regimento interno desta casa no valor equivalente a 3.570 reais considerando o efeito pedagógico os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que deverá ser recolhido do Estado do Acre em 30 dias em caso de descumprimento cobrança via judicial envio de cópia do acordo ao atual presidente da Câmara que nesse processo ele não pôde ser penalizado pela sua imunidade no caso da matéria mas envio de cópia do acordo ao atual presidente da Câmara Municipal de Jordão e dos demais municípios acrianos recomendando que por ocasião da apreciação de projeto de lei que vise a majoração dos subsídios dos agentes políticos prefeito vice-prefeito e secretários sejam observadas as respectivas leis de diretrizes orçamentárias e orçamentária anual bem como previsto na lei complementar número 101 barra 2000 especialmente seus artigos 21 e 22 a corrigidoria desta curta de contas com fundamento no artigo 4º 7º do respectivo regimento interno aprovado nos termos do artigo 5º do assento regimental número 5º de 15 de setembro de 2016 ao ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro relator das contas do município de Jordão e a diretoria de auditoria financeira orçamentária acerca do cumprimento da presente decisão especialmente no último ano do mandato do executivo municipal e após formalidade de estilo remessa do feito ao arquivo é com o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto não em entrega senhoras e senhores conselheiro Antônio Cristóvão com a relator conselheiro Ronaldo Polanco relator presidente conselheira Nalu senhor presidente eu vou pedir vista desse processo então conselhida vista a conselheira Nalu e para dar prosseguimento à sessão e agradecendo a honra de ter presidido agradecendo ao novo presidente ao nosso vice-presidente conselheiro Isvamir conselheiro Ronaldo Polanco com a honra de ter presidido a sessão até aqui convido o nosso presidente conselheiro Valmir para dar prosseguimento à sessão dando prosseguimento à sessão é o processo 24.569 que tem como relator a nobre conselheira Nalu Maria a quem conceda a palavra senhor presidente senhor procurador senhora conselheira senhores conselheiros senhoras e senhores senhor presidente depois de ouvir o ministério público e meus nobres pares eu gostaria de votar em bloco esses cinco primeiros processos é que falam da lei complementar federal 131 a lei da transparência com a palavra o ministério público de contas nada opor senhor presidente meus nobres pares conselheiro José Augusto nada opor conselheiro Antônio Jorge Malheiro a votação em bloco dos cinco processos seguintes de acordo senhores conselheiro Antônio Cristóvão Correio Messias de acordo presidente conselheiro Ronaldo Polanco também de acordo conselheira Dulce Meia Benício nobre conselheira Nalu Maria com o processo das folhas das folhas cinco 16 17 18 19 20 isso com a palavra nobre conselheira relatora obrigada senhor presidente como disse no início todos tratam são processos para apurar o cumprimento da lei complementar federal 131 é o primeiro a prefeitura municipal de Porto Acre depois todas as câmaras câmara de Porto Acre câmara do Bujari câmara de Capixaba e câmara de Chapuri as quatro câmaras que eu trabalho esse esse assento regimental é todos devidamente instruído pelo doutor Mário Sérgio Nery só não o o último 24.555 que foi da lágrima da doutora Ana Helena de Azevedo Lima são os relatórios senhor presidente uma palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento em todos os processos que tratam dessa apuração do cumprimento da lei complementar federal número 131 barra 2009 que é a lei da transparência em todos eles o Ministério Público opinou pela aplicação de multa entendendo que não houve um cumprimento total da norma é o pronunciamento vale para todos os processos esse pronunciamento com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto pois não senhor presidente e eu incorporo o parecer do Ministério Público de Contas menos no processo da Prefeitura Municipal de Porto Acre eu queria inclusive relatar aqui o que houve com a Prefeitura de Porto Acre a Prefeitura de Porto Acre ela atendeu em torno de 91% claro que isso aqui é uma metodologia não quer dizer que o que ela atendeu fosse as coisas principais porque foi a metodologia adotada em percentual mas ela adotou atendeu 91% e o que aconteceu aqui o que ficou para ser colocado foi a questão da prestação de conta o relatório o RRO e o relatório de gestão fiscal dos últimos cinco exercícios porque a Prefeitura teve dificuldade o atual prefeito teve dificuldade de pegar essas informações eu particularmente fui a assessoria foi atrás e realmente teve dificuldade mesmo de atender essa situação então diante disso o primeiro que foi o único que eu não voto pela multa de 3.570 mais aquelas recomendações para que promova adequação do sítio eletrônico das referidas câmaras sob pena de responsabilidade acompanhamento pela DAFO do cumprimento dos itens na hipótese de descumprimento proceda a cobrança judicial essa pelas quatro câmaras e no caso da Prefeitura eu voto pela notificação do senhor Benedito Cavalcante Damasceno para que promova no prazo de 60 dias a adequação no portal de transparência das seguintes situações prestação de contas relatório e o relatório de gestão fiscal dos últimos cinco exercícios de Porto Acre pelo acompanhamento por parte da DAFO do cumprimento do item 1 e encaminhamento à Câmara Municipal de Porto Acre em todos os processos são os votos então relatando todas as câmaras eu voto pela multa de 3.570 mais encaminhamento à Câmara mais o acompanhamento da DAFO e no caso da Prefeitura de Porto Acre eu não voto porque ele cumpriu 91% e teve problema na questão das informações que eles não conseguiram nessa eu dou um prazo de 60 dias para que ele insira as informações são os votos senhor presidente ok em votação conselheiro José Augusto eu sou linear no caso para todas as câmaras e prefeituras executiva legislativa e executiva no caso eu imponho a multa de 3.570 linear o resto concordo plenamente acompanho a atua conselheiro Antônio Malheiro silência eu acompanho o voto do conselho José Augusto inclusive para a prefeitura porque nós temos aplicado a multa com a chance da recondução após a correção então nessa linha pela aplicação de multa de 1.570 com a notificação para as 60 dias para a correção acompanhando o voto do conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Cristóvão no mesmo sentido também senhor presidente já que esse tribunal tem decidido nesses termos conselheiro Ronald Polanco conselheira do Siné Benício com o conselheiro José Augusto multa para todos decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro José Augusto passamos ao processo 124 que tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra essa prestação de contas é da nossa querida saudosa doutora Maria Cesar Inete de Souza Augusto Angelinho uma gestora falecida a prestação de conta do fundo estadual de segurança dos magistrados 2016 houve toda a instrução e o ministério público de conta por meio do senhor Inglês procurador doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira pronuncia folha 20 o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sobre a responsabilidade da senhora desembargadora Maria Cesarinete de Souza Augusto Angelim já falecida encaminhada em conformidade com a resolução número 87 barra 2013 a instrução atestou a conformidade das peças e atos praticados isto posto endossamos a proposta de seu julgamento como regular a teor do inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente do mesmo modo mesmo voto do atendimento do ministério público de contas e só continuando notificar a senhora Denise Bonfim desembargadora presidente do tribunal de justiça do estado do acto o resultado dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo equipamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora presidente conselheiro Ronald Polanco com a relatora conselheira do Siné Benício com a relatora senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora encerrada a pauta e não havendo expediente eu passo a palavra ao ministério público de contas com a palavra ao doutor chefe do ministério público obrigado senhor presidente quero cumprimentar todos os presentes agradecer todos aqueles que colaboraram para a realização da sessão de hoje e também foi interessante alguns debates que fizemos aqui hoje e dentro daquilo que foi colocado em relação aos processos que envolvem a pequena monta por maioria que os conselheiros estabeleceram um determinado valor e na verdade assim a ideia não é a gente rediscutir nenhuma questão jurídica nesse momento mas dentro da proposta que a conselheira Nalu colocou para ver se a gente termina com esse volume repetitivo de recursos eu tenho que informar os senhores assim o ministério público realmente ele não está convencido desse entendimento que foi firmado por isso nós temos insistido inclusive no recurso de reconsideração recentemente julgado aqui no plenário nós trouxemos uma série de argumentos novos dando assim a nossa ótica em relação a esse assunto insistindo em alguns pontos e mas o plenário ele manteve essa decisão então assim e me ocorreu no momento em que a conselheira Nalu estava fazendo essa proposta de ver como é que a gente conseguiria vamos dizer assim eliminar esses recursos repetitivos em cima desse caso eu acho assim que seria interessante uma das saídas poderia ser a gente tentar fazer uma mesa redonda fora do daqui do recinto analisar com profundidade realmente as decisões do Supremo e do STJ e porque assim a nossa finalidade não é ficar vamos dizer assim pô está insistindo numa coisa que o tribunal já julgou mas já julgou de repente sem esse novo olhar o que a gente quer vamos conversar sobre o assunto analisar mesmo com profundidade o teor dessas decisões e se a gente conseguir realmente entender que não tem cabimento a gente fazer a reprovação da conta ou a cobrança desses valores a gente encerra de uma vez por todas esses esses processos esses recursos agora sem isso a gente não tem ainda o convencimento de que o tribunal está correto nesse entendimento e aí o nosso dever inclusive como a gente tem defendido que esse julgamento ele está contrário a lei a própria lei do tribunal nosso dever é recorrer inclusive com pedido de revisão então assim eu estou justificando para não parecer que a gente esteja insistindo numa coisa que já esteja julgada então a minha proposta seria a gente conversar sobre o assunto analisar com profundidade essas decisões e ver que posição toma daqui por diante queria deixar essa proposta aqui para os senhores obrigado passo a palavra ao pleno ouvindo o conselheiro José Augusto obrigado excelência eu quero a princípio já vejo há muito tempo aqui um velho amigo Josimar Coelho seja bem-vindo quase 50 anos de amizade é um acriano adotivo já um dia doutor Mário de Oliveira o primeiro advogado acriano procurador da república e de mais excelência desejar a todos um bom fim de semana muito obrigado e sobre a proposta da carta proposta do ministério não tem problema é o que isso isso aí não se discute em reunião exterior com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio eu queria manifestar que estou de acordo plenamente com a colocação do novo procurador doutor Sérgio Cunha coerente pertinente faz sentido e nós sempre temos discutido esses assuntos quando quando nós não conseguimos nos alinhar e temos discutido exaustivamente e sempre chegamos a uma conclusão que todos onde todos chegamos a um acordo na melhor situação e decisão pertinente para essas situações queria cumprimentar todos os presentes e nada mais a comunicar conselheiro Antônio Cristóvão mesmo sentido também senhor presidente concordando com o nosso nobre procurador também já que esse tribunal também é um tribunal que se senta se discute se dialoga e tomamos posições geralmente na linha correta então estamos juntos e cumprimentar a todos conselheiro Ronaldo Palanco talvez na forma concordar com o nobre procurador mas não somente olhar a legislação mas se a gente nós precisamos ver os registros contáveis sabe do do que acontece por cada ente tem eu acho que o mínimo que recebe aí a menor prefeitura por mês é dois milhões de reais isso fica no banco os bancos cobram taxas que nem sempre são registradas na contabilidade e isso gera um um passivo um passivo muitas vezes num processo a gente não consegue ver não consegue ver eu acho que se a gente entrasse num debate desse numa mesa redonda que você chama nós poderíamos enxergar depois observar que tem muitas despesas que são realizadas e que não são controladas e que não são controladas num momento desse nós temos que controlar os centavos eu falava pro conselheiro malheiro pela lista que o nobre presidente apresentou aqui sobre as pessoas que vem participar tarde eu já falei isso publicamente estava até com o presidente futuro presidente do TJ hoje ou a gente faz um pacto no estado sobre a evolução da despesa pública comparando com o decréscimo da receita para a gente minimamente compatibilizar e observar como é que se comporta o investimento seja em qualquer área de investimento nós vamos perceber que o investimento está numa queda assim o que tem de receita primeiro não cobre a despesa de custeio do estado consequentemente não tem investimento é todo estamos parados não sei se no gabinete de vocês mas quantas famílias vem colocar que os filhos estão com problemas depressivos que não encontram trabalho e pode ir para Rondônia para outros lugares porque nós não estamos pensando o estado no encontro desse eu vejo a necessidade e a importância de cada um ver nesse dia estava eu o presidente Valmi e o desembargador de Jaume ele colocava que no judiciário é possível reduzir despesas de até 30% vejam só o esforço o que que sobraria para fazer investimento no estado no estado que hoje o resultado do que a gente tem estava conversando com o procurador Sérgio também no Rio o quanto é difícil hoje andar na rua que não tem trabalho não tem emprego a visão o principal o principal o objetivo de um ser humano é se ocupar mas se o seu estado a sua sociedade organizada não está lhe oferecendo isso é claro que ele vai achar uma outra saída na idade média já se dizia necessidade não respeita a lei não isso é discurso lá do feudalismo e nós queremos agora que a lei imponha regras para necessidade não vai impor nunca agora a racionalidade das instituições da sociedade civil na forma de conduzir o seu processo num momento de transição como a gente vive aqui é fundamental eu vejo hoje estarão os principais decisores do estado aqui para mim hoje ou se faz um acordo de um grande pacto ou reuniões como essa vamos estar sempre culpando fulano se criando pelos problemas nem sempre a gente sabe onde é que se originou qual é a causa estamos só apenas sentindo os efeitos disso ou então vamos estar sempre fazendo esses efeitos fake news da política para a gente responsabilizar um ou outro eu para mim falava com Valmi e o conselheiro Malheiro dois conselheiros sobre a necessidade de a gente dar uma saída um encontro como esse que vai ter hoje à tarde com os dados que o tribunal já disponibiliza acho que não vai ter nenhuma análise nós nunca fizemos uma análise mais profunda desses dados apenas para disponibilizar e não se colocar qual seria um objetivo carão vai sair daqui com foi mais um ato político sem nenhuma definição do que que vamos enfrentar em 2019 então eu vejo que situações como essa que você levantou eu também fico em dúvida às vezes sobre o voto que eu vou dar mas sobre essa eu concordo se for acumulativa mas então vamos aprimorar nossa contabilidade que eu acho que a nossa contabilidade ainda está muito precária em todas as esferas não nos permite a gente ter clareza de como é que está a despesa pública com a palavra a nobre conselheira do Sine Benício obrigada presidente dar um bom dia a todos cumprimentar a todos que nos assistem e dizer também que eu concordo com a proposta feita pelo ministério de contas obrigada conselheira Ana Luaria da mesma forma senhor presidente cumprimentar a todos sejam todos bem-vindos é um prazer tê-lo aqui com a gente também fazia tempo que não via quando quiser assistir nossa sessão é sempre prazeroso para a gente ver as pessoas aqui e também dizer que eu também acho acho importante eu tenho uma ideia uma posição sobre isso independente do que discutem em algum canto lá no Supremo para mim uma prestação de contas se é de 2 milhões 3 milhões não sei quantos milhões a gente tem uma coisa pequena eu penso que a gente é pequena pra mim pequena é pequena mas eu acho essa essa coisa de discutir doutor Sérgio a coisa mais importante da gente o diálogo a conversa pra que a gente possa encontrar soluções aqui pra dentro do tribunal é melhor acho e parabenizo a sua sugestão e tua disposição disposição mesmo ok eu quero realmente agradecer a presença de todos nesse dia de hoje quero agradecer a presença especial a presença dos nobres conselheiros conselheiras ministério público quero fazer um convite aos senhores conselheiros ao ministério público para logo mais às 14 horas uma reunião neste pleno com a presença do senhor governador eleito senador Glácio Cameli com a presença de três senadores da república cinco deputados federais dezessete deputados estaduais presidente do tribunal de justiça presidente do tribunal de perdão presidente da assembleia legislativa procuradora do estado e que vem aqui fazer uma visita ao tribunal de contas é o momento em que nós vamos dar algumas informações ao governador eleito a todos os que vêm a sua equipe de governo aos senhores que vêm acompanhados a convite do senhor governador eleito aquela informação pedagógica que o tribunal de contas sempre dá em todo estado aos nossos próprios prefeitos aos nossos próprios vereadores e etc e tal como eles estão em início também de governo podemos dizer assim eu acho que nada mais justo do que terem também o conhecimento dessas informações que o tribunal de contas sempre passa para os nossos novos gestores e este é o pensamento do tribunal de contas em fazer neste momento à tarde mas eu gostaria muito de contar com a presença de todos os senhores aqui a partir das 14 horas quero também dizer que dia 28 29 e 30 tem um encontro nacional dos tribunais de contas do Brasil em Santa Catarina e em assim sendo sabendo que um ou dois ou três conselheiros e Ministério Público vão a esse encontro eu gostaria de marcar a próxima sessão para o dia 27 dia 27 terça-feira seria a nossa sessão da próxima semana e quero dizer que estamos chegando realmente ao final do ano pode até ser preciso fazer alguma sessão extraordinária nesse sentido aí mas que de qualquer forma esta sessão de terça-feira do dia 27 já estaria marcada para que nós não possamos digamos quinta-feira que acho que é dia 28 29 nós termos aqui o nosso plenário com o pessoal 20 29 nós termos correr o risco de termos o plenário sem o quórum devido então vamos trazer essa sessão para terça-feira e nada mais havendo a tratar quero agradecer a presença dos senhores conselheiros do Ministério Público de Contas e desejar a todos um bom final de semana e quero contar com a presença dos senhores aqueles que puderem vir é lógico às 14 horas aqui no pleno muito obrigado que Deus abençoe a todos